Muito boa noite a todos! Vamos começar a nossa décima segunda sessão, se eu não perdi a conta, Jade Regent. E um pouco diferente do que nós fazemos aqui nesse jogo, na sessão nós teremos os quatro jogadores que estão desde o começo da campanha, o Fael, o Stefan, o Max e a Mariana, e teremos também dois jogadores convidados, que são o Tomate. Eu falo rápido e minha voz talvez se confunda com a sua, fora isso eu sou o cara que não narra. E o Ragnar. E aí pessoal, eu vou fazer a... Olha, meus filhos! Quem quer sopinha? Chama uma velha brinzendeira pra se apoia, tá ótimo! Soquei um papato com os filhos. Caso algum de vocês tenha interesse em jogar também com a gente essa campanha, tem um link em algum lugar pra vocês agora onde está na nossa página do Facebook, pra vocês cadastrarem lá na nossa lista, ele vai correr na lista quando chegar a hora de ver se vocês jogam também, igual esse pessoal aqui. Bem, vamos começar então fazendo a recapitulação da campanha inteira, digamos assim, porque tem gente que eu não sei se vocês acompanharam toda a campanha aqui. Bem, vamos lá. Vamos ver se tem uma coisa rápida, eu prometo. Eu espero, pelo menos. Essa campanha aqui, ela começou na cidade de Sandpoint. Obviamente. É uma churinha pequenininha aqui de Varízia, bem pequena mesmo, e por alguma razão assim que ninguém sabe bem porque, os goblins próximos do local começaram a explodir o fogo de artifício aqui na região. Aí isso começou a causar problemas, começaram a atacar caravanas e coisas assim. Por conta disso, o xerife da cidade, que é esse cara aqui, o xerife Belor Reinlock, instituiu a Goblin Bounty, que é basicamente, pra cada goblin que você matar, você ganharia uma das de ouro. Então, pra tentar ganhar dinheiro e também acabar com a ataque dos goblins, um pequeno grupo de aventureiros resolveu se enfiar lá no bosque do Antônio do Salmoro e enfrentar os goblins. Esse grupo era o Iori Andozana, que é um meio elfo mago, o Vayner Jokami, que é um humano que na época não era samurai, era apenas um ano com uma espada de duas mãos, se não me engano, e o Espectro, que não era nada disso também, mas não vou apresentar em detalhes agora. Então, esses três aí foram até a floresta, lá dos goblins, e foram até a vila dos goblins, derrotaram os goblins, principalmente o chefe dos goblins, que é esse cara aqui, que é o chefe Barriga d'Água, só que eles descobriram que os fogos de artifício dos goblins e outras coisas deles haviam sido roubados por esqueletos. E, pra evitar que esses esqueletos causassem problema pra cidade, eles foram até a caverna enfrentar os esqueletos e enfrentar os esqueletos também. Lá nessa caverna, eles encontraram esse cara aqui, que era um esqueleto samurai. Então, depois de uma luta bastante complicada, que se não me engano, o pessoal quase morreu lá, eles derrotaram esse esqueleto, mas descobriram, na malinha da espada dele, uma carta escondida. Era essa carta aqui... não diz ali, não. Essa carta aqui basicamente dizia que era escrita pelo avô da Meiko, que é uma taverneira da cidade lá, e dizia que a família dela tinha segredos escondidos em uma região conhecida como Brinewall. Então, eles entregaram a carta pra Meiko, que é a taverneira da Cidade Amiga, que tá todo mundo lá, que é essa pessoa aqui. Abaixa um pouco a música. Alta. Abaixa por aí. Cansas no cristal. Bem, aí a Meiko, ela basicamente ficou interessadíssima nessa história da família dela, né, e resolveu ir até esse local, esse local que foi com o Brinewall, pra investigar. Pra isso, ela chamou um amigo dela, que tinha uma caravana, que era o Sandro Viscini. Viscini, não sei como pronuncia, acho que Viscini, provavelmente. Aí, ele tinha uma caravana, ele organizou a caravana pra fazer essa excursão até esse local. Ele chamou pra junto com ele a mãe dele, que é a Koya, a mãe adotiva dele, a Koya Mavasti, que ela tinha o desejo muito grande de poder viajar todo mundo e tal, e seria uma oportunidade ela conseguir viajar. também chamaram a Xalelu, que é a irmã mais velha do Iori, uma elfa na Kera, que é meio que uma grande amiga da Meiko e uma protetora da cidade, de todo mundo, então ela foi meio que para proteger as pessoas. Nisso, juntou os três personagens jogadores lá, o Iori, o Vaynerd e o Espectro, e também juntou-se a Zandaluri, que é uma meia elfa negra, uma meia drol, que foi na caravana meio que para proteger a Koya. Ela tem uma espécie de vida com a mãe da Koya, então ela foi para proteger a Koya de qualquer plano que tivesse. uma vez, então eles saíram aqui de Sand Point, esse lugarzinho aqui no mapa, e viajaram de caravana, uma distância extremamente grande, até Brinewall, esse ponto aqui. Certo? É uma boa viaja de caravana. e chegando lá, Brinewall era uma cidade fantasma, né? E tinha um castelo lá, que era o castelo de Brinewall, que tinha sido meio que destruído alguns anos atrás. Eles encontraram, no cemitério da cidade, uma Azata, que é um tipo de anjo de Espectranar, que era Steve, cuidando do cemitério e ajudou eles lá a se recuperarem. E, ao invadir esse castelo, eles descobriram que tinha um cara lá dentro comandando esse local. Esse cara era conhecido como Kikonu, era esse passarinho bizarro aqui, que eles chegaram a descobrir que era um Oni, uma espécie de Espectranar, um demônio do Oriente. Eles exploraram o castelo, derrotaram o Kikonu, resgataram uma viking conhecida como Kelda, que estava perdida lá dentro, presa lá dentro, nos calabotos do Brinewall, e finalmente conseguiram chegar até os cofres de Brinewall e encontraram o que seria o legado da família, o legado da família da Meiko. E o legado, basicamente, era um selo que, quando eles abriam esse selo, ele deu uma visão pra todo mundo lá que estava presente, e essa visão dizia que a Meiko era a última descendente das famílias imperiais de Minkai. Então, basicamente, ela era a herdeira do trono de Minkai. Por conta disso, eles resolveram fazer uma jornada até Minkai, pra aclamar o trono pra Meiko. Na visão também dizia que tinha uma espada da família dela, conhecida como Suishen, que tinha sido deixada em Kaosgard, em outra cidade aqui em cima, pelo avô dela. Vendeu essa espada pra conseguir bancar a viagem dele quando ele fugia lá do local. Então, eles fizeram uma outra viagem aqui de Brinewall em direção a Kaosgard, que é essa outra cidade aqui em cima, pra conseguir recuperar a espada e também meio caminho pra continuar a viagem em direção a Minkai, que ia atravessar o Polo Norte do mundo e chegar do outro lado. No meio do caminho, eles começaram a ser atormentados por um corvo. Um corvo estranho, maior que os corvos normais, que tinha o peito, que tinha uma pena vermelha. E esse corvo parecia que tava vigiando eles, entre outras coisas. Bem, chegando em Kaosgard, eles foram atrás de um homem conhecido como Finn Snarvald, que era, a princípio, o responsável, a pessoa que havia comprado a espada do pai da Meiko, e descobriu que a espada foi roubada. Outra coisa que eles tinham que comprar na cidade era encontrar um guia pra conseguir levar a caravana através do Polo Norte até o outro lado. Mas eles tentaram procurar alguém na cidade e não encontraram. Felizmente, e eles estavam sendo atrapalhados, tinha alguma coisa, algumas ninjas atrapalhando eles nas missões deles. Felizmente, eles encontraram duas pessoas na cidade. Uma delas é a Uksaka, que é essa esquimó aqui, e ela disse que ela conhecia um guia perfeito pra eles, o melhor guia possível pra levá-los na Copulatura do Mundo. Porém, esse guia havia sido captado. E eles também descobriram, também encontraram o Kegarval, que é esse Kassian que é um tipo de anjo, né, que tava investigando uma organização criminal da cidade conhecida como Frozen Shadows. E depois de investigar muitas coisas, muitos Dead Ends, né, eles descobriram que a organização que roubou a espada e captou o Ufi, o guia, no caso da Uksaka, né, era essa Frozen Shadows. Então eles invadiram o forte da Frozen Shadows, enfrentaram um monte de criatura, um monte de criatura bizarra e conseguiram resgatar as pessoas. O Ufi, que era o guia, a Koya, que é filho de ser resgatado também, e a Suishen. Lá eles enfrentaram algumas pessoas importantes, uma delas é esse cara aqui, é o Goti Kudcaster, que é um meio gnomo, meio troll. Não me pergunto como isso aconteceu. E a outra pessoa era a líder dessa organização criminosa, que era essa mulher aqui, a Thorborg Silverscore. E eles chegaram a descobrir que ela era, na verdade, o Muni também, lá de Winkai. E ela tava fazendo tudo o que ela podia pra impedir que a viagem ainda meio que prosseguisse. Então, depois de derrotar essa galera e derrotar todo mundo, eles prepararam a caravana e continuaram a viagem. E a gente vai jogar agora o comecinho dessa viagem em direção à Coroa do Mundo. Então, vocês estão aqui saindo de Causgard, tá vendo? E estão seguindo esse caminho, essa estrada que já é o caminho que o Ufi conhece bem, que vai guiá-los em direção à Coroa do Mundo. E a caravana anda a quanto, ou, Estefano? No momento, a caravana anda 40 milhas por hora, se for num bom caminho. Por hora seria a porra. Nossa, por hora? Por hora é a caravana Ferrari, né? A gente tem magia, mas nem tanto. Andando a 70 por hora, lá nos cavalos dando drift. Olha, com esse gelo todo por aqui. Bem, teoricamente, não, teoricamente não, vamos ver aqui. Vocês estão no dia 11 de neve, vocês estão mais ou menos no finalzinho do outono, no comecinho do inverno, e é um dia frio. Então, a temperatura máxima do dia é 9 graus, a mínima é 1 grau. Então, é um dia frio, você deve estar aí tremendo, usando roupas de frio, e seguindo o caminho de vocês. Então, vocês andam aqui os 40 quilômetros, 40 milhas que a caravana anda. E... vamos lá. A caravana, ela tá machucada mesmo? A gente chegou a consertar ela? Eu acho que eles encuraram ela, provavelmente. Tá. Ó, saindo de Kausgard, a caravana segue ao norte pelo caminho de Aganei. Um paredão de montanhas cresce à frente a cada milha viajada, e a paisagem vai se tornando cada vez mais branca com a neve. Os bosques de pinheiros são comuns em toda a terra dos reis enormes, mas as árvores são mais espaçadas e menores do que as encontradas no floresta de Grungia. Então, vocês, tipo, caminharam, andaram de caravana um dia inteiro, e conforme vocês vão andando, mais vocês conseguem ver essas montanhas aqui em cima, que são as Storm Spear Hills e Storm Spear Mountains, que são as montanhas que delimitam o final do reino. Então, vocês vão andando e cada vez mais aquelas montanhas vão crescendo dentro de vocês, e a paisagem vai ficando cada vez mais branca por conta da neve. Bem, eu imagino que o Ulf esteja guiando a caravana, né? Tipo, basicamente na frente, fazendo scout e tudo mais. Esse é o plano? Teoricamente, esse caminho é bem tranquilo, por enquanto. Vocês estão basicamente seguindo uma estrada mesmo, ligando cidades aqui, então não tem nada de mais. Então é tranquilo. Eu vou fazer scout junto, porque eu quero aprender com ele. Também conhecido como, talvez, eu pego isso aqui como favor de terreno depois. Olha, a Zandaluri, uma coisa que você percebe ao andar com o Ulf, é que, tipo, a habilidade que ele tem nesse terreno aqui, tipo, é absurda, sabe? Absurda, absurda, absurda. Tipo, você consegue, mesmo não tendo o seu terreno favorito, você consegue ainda ocultar raça, você consegue andar, encontrar coisas. Mas, tipo, ele parece que ele tem uma ligação tão forte com a Terra, que você nunca viu nada parecido na sua vida. Nem em você, nem com a Xalelu, sabe? Tipo, a ligação que ele tem com essa região gelada é absurda, assim, sabe? Vou tentar aprender, mas... Eu tô duvidando aí da capacidade de habilidade, mas vou tentar pegar o que der pra pegar. Eu tô percebendo essa pessoa enxerida, tipo, querendo ver o meu trabalho? Ah, com certeza, com certeza. Eu... Pensa no pontinho preto na neve, sou eu. O Ulf, sabe, tipo, olha meio que irritado pra trás, porque na mente dele ela tá ali pra... Pra inspecionar ele, não pra aprender, isso irrita o Ulf. Acho que tudo irrita o Ulf, né? Eu vou quieto, evitando falar com ela o máximo possível e manter alguma distância. Eu acho que ele tá me ensinando com o silêncio dele, isso é muito positivo. Eu acho que ele... Exatamente, ele tá me ensinando com ações. Ulf é um grande professor. Ele está ensinando você a ignorar a distração e se focar no trabalho. Ah, vou até anotar isso aqui, cara, isso foi muito bom. E, tipo, vocês vão caminhando aí de caravana, né, até que começa a anoitecer. Ó, conforme a luz do dia vai se extinguindo, a temperatura cai drasticamente e a caravana se acomoda para passar a noite antes de atravessar uma ponte de madeira que cruza o leite seco de um riacho. Os carroceiros alimentam e recolhem os cavalos para protegê-los da gele da noite. As cozinheiras preparam o jantar utilizando estoques da caravana, carnes e raízes trazidas pelos caçadores e alimentos obtidos por magia de espectro e do paldeirão. Então, vocês basicamente andaram tudo isso, né? Começou a escurecer. A caravana parou, antes de atravessar uma ponte, tipo, tem uma ponte sob um riacho seco aí, ela para antes da ponte e o pessoal começa a desmontar a caravana, começa a preparar comida. E vocês decidem fazer uma fogueira para se esquentar, né, e sentar em volta da fogueira enquanto o pessoal prepara a comida. Então, tipo, vocês sentam aí em volta da fogueira. Taca o efeito, hein, file de inimigo. Eu acho que Chroma não tem o Tolkien, eu tô vendo tudo preto. Ou é verdade, tem uma coisa que não deu visão. É, dá visão para o pessoal aí. Já falei isso. É uma noite escura e terrível. Peraí, eu não tinha feito isso. É, aí a gente fala para você tirar essa folha da frente dos olhos. É que o Ufi é tão sábio que ele se vendou para ele sentir a Tundra. Que bonito, cara. É, é só uma alma poética. Deixa eu dar aqui o conteúdo para vocês. É, dos personagens. Então... Akoia, ctrl, akoia. E... Tomate, ctrl, o Ufi. Vocês estão enxergando alguma coisa agora? É, Doutor. Eu acho que eu tô... Agora eu tô. Eu tô no escuro. Enxergando nada? Talvez ela não tenha Line of Sight. A gente resolve isso. Ah, Line of Sight para ela. Eu tenho controle normal do Tolkien, tá tranquilo. Você consegue ver seu Tolkien aqui, ô Ragnar? Consigo. Beleza. Então, vocês estão aí em volta da fogueira. A Meiko, que é a barda do grupo destinada a se tornar uma rainha, tá lá tocando um instrumento musical. A Dundalúria tá tocando uma flauta também junto com ela. Vocês estão aí em volta da fogueira. E vocês fazem isso com uma frequência. Vocês estão contando histórias aí em volta da fogueira. Você tá se olhando pra ver quem vai começar a contar histórias aí. A Koia, ela olha assim pra Zadalúria. Filha querida, vai por roupa. Tá frio. Minha pele enrugada nesse tempo não tá mais conseguindo. Eu vou pegar o mantinho para nós. Deixa que eu pego, Koia. Fica sentada. Chega mais perto da fogueira. Virei contar aquela história. Novamente da sopa de caramujo com batata. Eu vou pegar uma mantinha para a Koia. Pega a rosinha, tá? A rosinha, a do espelhinho rosinha. Tá bom. Pode deixar, pode deixar. Mas não pega a verde. A verde não. A verde tá suja. Pega a rosa. Ah, isso que me responde. Eu vou lá pegar. Não precisa. Eu irei me enxergar dentro da roupa de vocês. Aí ela vem aqui e se enxergar dentro dos mantos da Koia. A fadinha. Uff! O Uff olha para o grupo com um misto de descrença e surpresa por eles estarem vivos até hoje. Sabe de nada, inocente. Para esse viking esquivou o novato do grupo, ele olha para cada um deles e pensa, como? É que você não viu os nossos planos para tentar resgatar o Uff e o resto do pessoal. Senão a surpresa deles tornaria uma certeza. Como jogador, eu evitei ver aqueles para não pegar spoiler. Eu só vi depois que ele foi pego. Então eu não faço nem ideia do que aconteceu. O Gabriel falou que achei que você ia tacar a véia na fogueira. Que horror, gente. Que horror. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Só porque o sol faz a negra. É, está fácil não. Então, quem vai querer contar alguma história aí na fogueira? Cara, eu acho que o Yuri, nesse momento, está dentro de alguns vagões lá, fazendo item mágico, tentando decifrar um scroll de lista de coisas que o Vaynerd passou para ele. Ah, está com um cunho, sim, não. Bate um cunho aqui. O Uff vai fazendo uma pergunta. Ele, estou lá no canto, limpando a espada, e ele pergunta alto para todo mundo. Deixa eu ver se eu tenho visto direito. Vocês querem atravessar? A coroa, para conquistar o reino do outro lado. Com que exército, exatamente? O Uff não tem respostas. A Meiko se levanta. Deixa eu pegar a zinha da Meiklson aqui. A Meiko se levanta. Olha, eu acho que a gente vai encontrar pessoas que querem nos ajudar lá do outro lado do mundo. Afinal de contas, eles estão sendo dominados pelos Onis. Podemos libertar as pessoas. Podemos fazer um exército das pessoas e enfrentar os Onis. O que você acha? Eu acho que eu estou sendo pago para levar vocês até lá, e eu levarei. Mas eu estou levando vocês uma morte. Ou talvez uma morte gloriosa, mas morte assim mesmo. Bom, Uff, eu não tinha pensado nessa questão de exército. E agora que você falou isso, eu acho que eu vou continuar não pensando. Porque parece a melhor coisa a se fazer agora, nesse momento. Talvez a melhor coisa que a gente possa fazer seja chegar lá e ver o que rola. Eu grito lá de lanche. Eu tenho Fireball, se precisar. Chegar lá, eu garanto. Olha, eu não sei se a gente vai conseguir juntar realmente um exército, mas eu diria que a gente está no caminho certo. Veja a nossa caravana. Nós temos tantas pessoas diversas aqui. Nós conseguimos juntar... Temos uma barda que vai se tornar a Imperatriz. Temos caçadores, elfos, do meio elfos, humanos, velhos, crianças. Capacete. Capacetes, lobos, fadas, vivos, mortos, espíritos. Acho que isso quer dizer que ao longo da nossa jornada, a nossa companhia vai se tornar cada vez maior. De qualquer maneira, Ulf, existe uma coisa chamada a lei da probabilidade narrativa. Você já ouviu falar? Sempre que um grupo de grandes heróis, de grandes heróis como esse que você está vendo em volta dessa fogueira, está com menos armas e em menor número, é certeza absoluta que eles vão conseguir derrotar o exército da cidade inimiga, principalmente se entre eles tiver a herdeira real da casa da cidade que está sendo ocupada. Ainda mais que não tem demônios envolvidos. A gente não tem como isso não dar certo, Ulf. O Ulf rola um teste de observar para achar os grandes heróis, que ele não viu aqui que está buscando. Mas ouvindo essas opções do grupo, o Ulf apenas acha que eles estão loucos e volta a limpar sua espada. Ele vai levar eles conforme o acordo. O Vaynerd vira para a Meiko, depois de todo esse discurso da Zandaluri, e pergunta, mas não foi assim que os heróis de Sandpoint começaram? Ela se empolga. É verdade. Os heróis de Sandpoint começaram assim, pequenos, um grupo pequeno de pessoas. E mesmo assim derrotaram o Karzug. Você já ouviu falar do Karzug? Ulf. Eu não conheço muito do Sul. Eu também. Eu ouvi dizer que há muito tempo atrás, antes do tempo de... Como é que era o nome do cara que veio antes de Omedai? Aró, né? Aró, né? Aró, né? Então, existia um reino nessas terras aqui, conhecido como Tassilon, Tassilion, qualquer coisa assim. E que ele era governado por grandes magos. Esses magos eram chamados de os lords rúnicos. E, na verdade, não passavam de grandes tiranos. Eu ouvi dizer também que, quando uma tragédia caiu em nosso mundo, na forma de um meteoro. Esses lords rúnicos se foram. Mas sempre ouviu histórias de que eles voltariam. Eu não sei exatamente o que aconteceu em Sandpoint. Ou com os heróis de lá. Mas eu ouviu algumas histórias sobre grandes magos, exércitos de gigantes, paladinos dançarinos. Criaturas terríveis. Criaturas terríveis, né? Por falar de grandes magos. É, gente. O wolf continua descrente, mas ele prefere ficar em silêncio para não incomodar seus atualmente patrões. O que é raro, eu imagino. Alguém quer mais alguma história? O Saka fala. O wolf gosta de histórias. Você deve acalmá-lo. Eu olho para ela com uma cara de tipo... Eu tenho uma história para contar. Não é uma história, mas... Bom, não é uma história real. Mas uma fábula. Que fala sobre o espírito de equipe. E como... Quando... Você se junta... Com seus amigos e companheiros... Querendo um objetivo comum, você... Se você se esforçar, você consegue ele. Bom... Em um lugar muito distante... Havia um reino. Mas esse não era um reino comum. Era um reino de ratos. Que viviam como a gente vive hoje. Esses ratos... Tinham, por exemplo, abelhas. Que eles tratavam como se fossem... Facas. Porque eles pegavam com elas o mel, como a gente pega o leite. Eles também plantavam e esculpiam. E tinham muitas outras tarefas. Nesse reino de ratos, havia uma grande organização... Que protegia... Os ratos dos perigos... De outras criaturas. Como... Gatos, lobos, corujas... E as... Ou então seus arquecivais, as doninhas. E um belo dia... Próximo do inverno... Um dos membros dessa organização... Avisou aos seus companheiros que... Um grupo de ratos que havia... Viajado numa missão importante, havia desaparecido. Então um grupo de heróis... Mas na época que eles não eram conhecidos como heróis... Eram apenas outros membros da organização... E foi reunido para... Resgatar os... Os ratinhos perdidos. Eles viajaram... Pela neve... E durante o caminho foram... Acometidos por alguns problemas terríveis... Uma coruja... Que tentou pegá-los... Sem contar o próprio frio... Que é... Muito impiedoso... Ainda mais para pequenas criaturas... Que são os ratos. Depois de muito procurarem... Eles encontraram... Um rastro de onde poderiam estar os... Os companheiros perdidos. Mas qual não foi a surpresa deles... Que ao se depararem com um dos sobreviventes... Esse sobrevivente estava lidando com... Doninhas... Para descobrir o que havia realmente acontecido... Os heróis foram atrás da... Do rato que eles consideravam traidor... E para ir... Só que o rato traidor... É claro não ia ficar esperando... Para ser pego. Então ele montou no seu... Veloz coelho... E tentou fugir. Os outros ratos também... Tinham seus próprios coelhos de montaria... E foram atrás dele. Mas no meio do caminho... Um terrível lobo... Estava à espreita. Como vocês sabem... O lobo... Nesse momento você ouve... O lobo do inverno se aproximando de você. Eu adoro lobos em histórias! E este lobo... É um predator terrível para ratos. Os pequenininhos tentaram... Distrair o lobo... Que estava perseguindo... Os ratos traidores. Afinal de contas... Se o lobo devorasse... Os traidores... Eles não teriam como saber a história completa. E a distração deles funcionou... Por algum... Só por alguns minutos. Afinal o lobo... Conseguiu pegar um dos adversários. Até que realmente... Eles conseguiram... Atrair a atenção para si. Então os ratos se juntaram. Mesmo que o lobo fosse uma terrível fera... Muito maior do que eles... Muito mais perigosa... Eles juntaram todas as suas habilidades... Que eles tinham... Como caçadores... Como lutadores... Suas habilidades táticas... E após um longo... Terrível combate... Eles conseguiram... Afugentar o lobo... Que percebeu que aquelas presas eram... Não eram... É... Ia perder muito tempo com aquelas presas. E foi assim que os ratinhos... Conseguiram voltar... De volta... Para a sua cidade... Levando a lembrança de... Uma pequena unha... Que eles levaram do lobo... Que derrotaram. O Skyrim... Balela... Um lobo perdendo para ratos... Que história... Mas sem pé na cabeça... E ele vai... Embora... Mas amigo... Vem até você... Espectro... Que história bonita... Espectro... Não sabia que você gostava de histórias... Desenvolvendo ratos... E fábulas... É... Quando você... Conversa com espíritos... Você acaba aprendendo... Muitas coisas diferentes... Depois eu quero que você conte... Mais histórias para mim... Como essa... Eu realmente gostei dela... E ela se sente mais perto de você... Viajou feio, hein? Eu tô dando umas cutucadas na coia... Mas provavelmente pega Steve no meio... Eu só observo ali o próximo imperador... Com sorte... Com sorte... E carisma... Pensa muito carisma... Mas alguém quer compartilhar alguma história? Não... O Uff está... Está quieto hoje... Eu vou contar uma história... É... Eu vou contar a história de... Bom... É uma coisa que eu tenho pensado... E a história começa com uma menina que não era aceita na cidade onde ela nasceu... Ela não tinha família... E por algum motivo parecia na cidade que ninguém gostava dela... Não importa o que acontecesse... A culpa normalmente sempre caía... Sobre ela... Porque... Por algum motivo ela era diferente... Das demais pessoas da cidade... E... É mais fácil você culpar aquilo que você não conhece... E tentar... Enxotar aquilo que você teme... Ela era só uma criança e não entendeu isso... Dessa forma... Então ela cresceu com muita raiva... Mas... Ela foi ajudada... Por uma senhora muito sábia... Que... Explicou para ela que às vezes as pessoas... Bom... Na maioria das vezes as pessoas não sabem muito bem o que estão fazendo quando elas estão agindo movidas pelo medo... E que o medo não é uma coisa racional... E que às vezes... Em vez de levar como um fardo... Aquilo que colocam em cima de você... Você pode tentar... Se divertir... E ser você mesmo... Enquanto você quebra ou não as expectativas das outras pessoas... Então... Essa menina começou a... Fazer... Algumas coisas na cidade... Afinal de contas... Já que ela era culpada de todas as coisas erradas que aconteciam... Se ela já ia levar a culpa... Por que não fazer... As coisas... Com uma maneira de pregar peça nas pessoas que iriam brigar com ela de uma maneira ou de outra? E por muito tempo ela viveu assim... Porque às vezes também... A vida é mais fácil quando... Você tem um alvo... Quando você tem um alvo para a sua raiva... Ou quando você tem um alvo para a sua frustração... Mesmo que a sua raiva e a sua frustração não sejam culpa de ninguém... Além da ignorância das pessoas... Ela viveu assim por um bom tempo... Até descobrir que também ela não precisava ser isso... E então ela decidiu sair numa jornada... Com um grupo de aventureiros... Para tentar dar um propósito melhor para a vida dela... Porque... Bom... Talvez... Qual seria a maior peça que ela poderia pregar nessas pessoas do que... Virar um herói... Ou uma heroína no caso... Essa é a minha história... O Ufi só observa... Tipo... Achando estranho as pessoas que se chamarem heróis por aqui... Meio cínico em relação a tudo isso... A Koya põe a mão no ombro da Zadalu... E assim... Com aquela farsa... Enrugada assim... Aquela lágrima descendo... Minha filha... Muito linda... Muito linda... Pena que a mamãe está aqui... E... Nosso Deus irá guiar a gente na estrada certa... Seremos vitoriosos nessa vida... Todos nós... E agora eu vou... Amém Koya... E agora eu vou lá pegar a sopinha... Que... Tá batendo uma fominha aqui também... Koya... Pega a sopa pra mim também... Sim, meu querido... Tarei roupas para todos... Quem vai querer batatinha assada? É... E hoje tem sobremesa, hein? Nossa... Eu paro o que eu tô fazendo lá e vou... Sobremesa? É... O quê? Cogumelo verde... Ah... Valeu... Eu vou voltar pra... É bom pros olhos... É bom pros olhos... É bom pra saúde... Vocês estão crescendo... Tem que crescer forte... Eu separo os três pra levar pro Iori... O meu... E o da Steve... Eles vão deixar mesmo a senhora de idade... Pegar toda a comida... E levar no seu trabalho... Caso aconteça... O Ufi vai ajudar Koya... Mas em silêncio... Eu tenho aquele... Hum... 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 Tá cheio de vida Koya ainda, rapaz... Essa senhora de idade aí tem mais energia que esse grupo inteiro junto... Pois é... Olha a idade dela que ela tá viajando com a gente... O Adivin está dormindo... Mas não... Está servindo vocês... Eu... Ajudo a distribuir a comida... Hum... Homem forte... A gente vem... Ajude... Ok... Ah... Meio que se levanta enquanto isso... Eu vou contar uma história pra vocês também... Uma história... Ah... De outro rei improvável... Que conseguiu... Ah... Conquistar o seu reino... Devido aos seus atos de bravura... Ah... Navegantes e desdravadores dos mares... E... Este reino de piratas... É comandado por um infame... Ah... Rei pirata... Conhecido como... Storm King... Errei... Hurricane King... Nossa... Hurricane King... O rei do furacão... Entretanto... Este santuário pirata... Estava ameaçado... Pois... O maligno império de Keliak... Se preparava uma frota de navis... Gigantescas para invadir... Ah... O reino dos piratas... E acabar com a pirataria de uma vez por todas... O rei dos piratas... Ah... Já era velho... E acomodado... Diferente da minha querida Koya... Estava gordo... E apenas queria saber de beber... E aproveitar a fortuna... A paz e tranquilidade... Por isso... Ele não movia uma unha de seu dedo... Para combater Keliakse... Mas... Existiam pessoas... No reino dos piratas... Que gostariam de... Ah... Acabar com Keliakse... Mas para isso... Precisariam se tornar os novos reis... E poder juntar toda a frota dos piratas... Sobre sua bandeira... Então... As histórias... São um pouco confusas... Em relação... Exatamente... Qual era a raça... Desse grande indivíduo... Um diziam... Que ele era um meio orque... Outros que eram elfo... Outros que eram meio elfo... O importante... É que... Este bravo pirata... E sua trupe de... Sanguinários... Cortadores de garganta... Invadiram o forte do Hurricane King... E o desafiaram... Para uma grande luta... Mas o Hurricane King... Era um inimigo terrível... E os aliados... Este grande pirata... Foram caindo... Um a um... Para poder fugir... Das balas... Esparadas pelo Hurricane King... Este pirata... Então... Se escondeu em um bordel... Esfarçou-se... De uma mulher... Passou um batom... E ficou esperando... O Hurricane King... Se aproximar do bordel... Enquanto enfrentava os outros inimigos... Quando o Hurricane King... Estava finalmente... Mundialmente... Abaixou sua guarda... Ele atirou um... Flechas... No Hurricane King... E o derrubou... Este novo pirata... Então... Clamou para si... A coroa... E se tornou um novo reino... De Shekels... Sob sua bandeira... Eles derrotaram... A frota de Keliakins... E se tornaram os piratas livres... Uau... Essa história... Parece mais improvável... Que é minha... O pirata... Ele era... Não era milp... Ele tinha visão boa... Ou... O herói... Era muito afeminado... E conseguia fazer uma mulher... Com facilidade... Ele era um Maywalk... Céus... Mas... Depois de... Duas, três semanas... Na estrada... Você pega o que ele é... Esse foi o lembro do Ragnarys... Foi... Só que não tinha estrada... Era na vida... É... Existe... Logo... Mexeu? Tô pegando... É... Usa sai... Não é padre... Ou não... Cara... Se o padre quiser... Dependendo da religião... Olha... Já teve até um caso... Com uma foca... Do Ragnarys... É verdade... Acho que isso... É contra a lei dos rangers... Do Ragnarys... Não é esse tipo de... Mas não é contra a lei dos druidas... Afinal de contas... Shapeshifting... Tá aí pra isso... É fato... Tipo... Todo druida já fez... Todo druida já fez... É fato da vida... O Iori... Tá gritando lá no meio... De um vagão... De que que cês tão falando? Nada, Iori... Cê não tem idade pra ouvir isso... O mundo animal... Mas eu quero ouvir... Iori... Já dormi... Na final do falo... Dormi... Agora... Mas ainda tem que terminar algumas coisas... Depois você termina amanhã... Tá bom... Tipo... Cês continuam contando histórias aí... Pessoas da noite... Cês servem a comida... E... Vocês vão dormir... Na escaravana de vocês... Na casa de vocês... E a noite passa... No dia seguinte... Ah... Eu não tenho tema pra isso aqui... Acho que não tenho... Pode ser isso aqui... No dia seguinte... Ah... Iori... Cê é acordado... Cê tá dormindo aí... Cê tá sonhando com alguma coisa... Na caravana... Cê é acordado pela Kjeldah... A Kjeldah te empurra assim... Iori... Acorde, Iori... Kjeldah? O que que foi? Chegou a hora de treinarmos... Ah... Treinar o que? Esquivar de bola lá de fogo... Nossa... Tipo... Eu tiro o nassau já... Levando da cama pulando... Bora! Ah, pera... Eu tenho que preparar magia... Ok... Vou esperar aí que você prepara... Me dá uma hora... Me dá uma hora... Eu já vou lá... Então... Tipo... A Kjeldah vem aqui disponível pra magia, né? E você vê... As pessoas... Chegando na caravana... Né? Tipo... Os guias, né? Os rangers... Já devem ter acordado por algum tempo... Já foram caçar, né? Então tá lá... O Wolf... A... A Zandaluri... E a... Esqueci o nome da outra... A Shaila caçando... E... Ah... Vocês estão vendo também... Oi... Por que a gente tem um... Caldeirão de sangue no meio da caravana? É o caldeirão que faz sopa de vocês... É a nossa sopa... Ah... Ah... Porque ele é de sangue, cara... Não me pergunte... Isso aí é... Gosto do... Quem fez? Acho que foi o Yuri que fez o caldeirão... E a carne é mais doce... Ok... Não, na verdade... Provavelmente tá tentando juntar umas tintas ali... Acabou saindo coisa de sangue... E tipo... E vocês vêm lá... Você acorda também, espectro, agora... E você vê lá o Vaynerd... E a... A Miku fazendo tai chi, sabe? Treinando... Eles acordam de manhãzinho pra treinar... Tá... Caravana aí... Se preparando pra... Levantar acampamento e... E prosseguir a viagem... Então vocês comem o resto do café da manhã aí... Que resta no interior... As pessoas fazem os treinamentos dela e tal... O Yuri joga no bala de fogo pra calda pular... Não, eu gastei todos nos slots de fireball... Não dá muito certo, às vezes... E fica lá... Olha aí, a canichinha é caro, vai... Cuidado... E depois de... Tá todo mundo... Suficientemente... Comido... O que tem que comer... Tá treinado... A caravana... Tá parte, novamente... Ó... Como alvorecer... Uma grande agitação toma conta da caravana... Enquanto o acampamento da noite anterior... É desmontado e recolhido... Os carroceiros preparam os cavalos... Enquanto os caçadores... E o guia Ulf... Se distanciam da caravana... Para começar mais um dia de trabalho... Uma curiosa coruja... Empolherada... Em um tronco de árvore... Observe... Enquanto os vagões atravessam a ponta de madeira... Então... Lembra que vocês tinham parado... Antes de uma ponta de madeira? Que atravessava um... Um riacho? Uhum... Então vocês... Tipo... O riacho está seco... Eu não consigo achar um riacho seco... Mas é um riacho seco... Com uma ponta de madeira em cima... E vocês estão atravessando... Esse riacho aí... E tem uma curiosa coruja... Olhando para vocês... Quando vocês atravessam... Então tem uma... Uma coruja num tronco lá... Virando a cabecinha... E fazendo... Uh... Uh... Quando vocês atravessam o riacho... Eles atravessam o riacho... Call... Next... Não funcionou? Bem... Saiu dia... Um dia ensalarado... E vocês seguem em viagem aí... Em direção à... A próxima cidade... É... Caio... Tem... Perigo de mudanças repentinas do clima aqui? Nesse período do ano? Olha... Até tem... Mas não é tão comum não... Tá... Só para falar então... Que eu estou no começo de... De hoje... Eu estou usando o vídeo weather... Para saber... Como é que vai estar o tempo... Nas próximas 48 horas... Beleza... Uh... E vocês continuam aí... Viajando... No... No dia né... E... Após... Mais um dia de viagem... A caravana novamente... Para... Ao enquardecer... Em conflucação na estrada... É crepúsculo... E as nuvens cinzentas... Que flutuam baixas do céu... Estão tingidas... Com brilho avermelhado... Um silêncio inquietante... Paira no ar... E as sombras da floresta... Parecem assumir um aspecto sombrio e sinistro... Então tipo... Vocês andam mais um dia inteiro... Param... Um ponto no meio da estrada... E as pessoas começam a voltar... Para a caravana... Só que tem... Alguma coisa diferente... Na caravana hoje... Esqueci uma coisa aqui... Então o céu está avermelhado... Assim sabe... Dessa cor... E... Chegam... Os guias... E os caçadores... A Sharedu... A Uksaka... A... E a... Zandaluri... Só que tipo... Elas chegam com as mãos de bananas... Dessa vez... Elas não conseguiram pegar... Nada... Não encontrando nenhuma caça... O dia inteiro... Digo mais... Zandaluri... Você não encontrou nenhum animal... O dia inteiro hoje... Pela floresta... Nenhum passarinho... Nada... O único passarinho que você encontrou... É o seu gavião... Que ótimo... E ele parece nervoso... Olha... Vocês sentem assim... A floresta meio estranha... Sabe... Tipo... Como se ela estivesse mais sombria... Do que o normal... O seu gavião... Ele está mais nervoso... Do que o normal... Ele não está sendo muito perto de você... Eu vou comentar... Vou comentar com o Rufy... Se isso é normal... Porque a gente tinha ouvido falar... Que podia ter um dragão aqui... Por essa floresta... Alguma coisa aqui? Uma pergunta... Então... O que eu sei sobre isso? Tem que falar sobrevivência... Não... Isso você não precisa não... Olha... Não encontrar animais... Aqui nessa região... É tipo... Muito estranho... É uma região... Até que bastante... Viva né... Tipo... Não é... Não era pra não ter nada aqui... Mas tipo... Tá vazia... Não tem nada... Isso é muito estranho... Muito estranho... Eu comento com ela... Então... Era pra ter pelo menos... Alguma coisa por aqui... Se não há nada... Ou o pregador maior... Apastou todos eles... Ou talvez... Eles foram arrancados... Pelos... Pelos homens locais... Mas... Nunca vi algo do tipo... No caso... Fique atento... Levantem as guardas... Pode ser algo grande... Pode não ser nada... Ou pior... Pode ser magia... O... Skygene chega aqui... Meio revoltado... Andei... O dia inteiro... Não encontrei... Alguma caça... Bom... Vai ser muito ruim... Pro seu orgulho... Você ter que compartilhar... Da comida que a gente trouxe... É... Tem que comer comida quente... Odeio isso... Eu posso botar lá na neve... Um pouco pra você... Melhor... Pelas lendas... Sua espécie não tem... Um bafo de gelo... Algo do tipo... Pergunto... Sim... Somos capazes de congelar... Quem quisermos... Inclusive... 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 A comida quente... Inclusive... Humanos quentes... Eu acho que não tem... Por que ele gastar isso... Assim... Na comida... Cara... Eu acho que... Poder gasto com comida... É poder bem gasto... Se eu tivesse... Eu paro na frente do UF... Eu boto as minhas mãos... Nos ombros dele... E faço uma cara de... É... Esse cara... Manja, mano... Você tem meu respeito, UF... Daí eu vou lá... Esfriar a comida de Skyrim... Eu tô de ombros e volto... A minha posição... Só tem louco aqui... Incrível... Tipo... Vocês estão... Alguns de vocês... Não todos... Estão sentindo assim... Meio... Como eu posso dizer... Afoitos... Com essa situação... Sabe? Com essa floresta estranha... Escura... Tudo mais... Quem é que é good no grupo? Eu? Por enquanto... Eu... Esse moleque deixou de ser good... Faz algum tempo... Eu sou... Good... Então... Quem for good... Eu acho que é a Koya Tamanha... Se eu não me engano... Estão se sentindo meio... Não posso dizer... Sabe? Ah... Como a gente fez uma coisa muito errada no lugar... Vocês ficam... Se sentindo aí... Observados... Perseguidos... Vocês ficam olhando... Em volta... Que vocês encontram alguma coisa olhando vocês... É uma situação... Muito estranha... Pergunta para o clérigo do grupo... Hum... Não tem... Tem a Koya... Tem a Koya... 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 Rola Knowledge Religion... Carmei... Sabe rolar? Não sei... Não perguntei isso... Mais para menos... Então... Você vai lá na sua ficha... Que ela está aqui em baixo em algum lugar... Aí você vai na parte de Skills... Aí deve ter Knowledge Religion lá... Aí você clica no dadinho do lado e rola... Só pensando em abertar os dados do Roll20 aqui... Para ver como que fica... Mas... Deixa eu rolar o 3D aqui... Para alguns relógios funciona... Para ataque... Abelita aí... Ele está mostrando um dado só agora... Certo? Um ataque... Sim... Não é um dado certo necessariamente... Mas é um dado só... Habilita em... Knowledge Religion... Habilita em autoridade... Todo mundo... Vamos ver como que fica... Se a gente achar que está ruim... Tira depois... Certo? O que está acontecendo? Oi? Onde que habilita? Você vai lá na configurações... Tem duas coisas... Enable to die... Automatic Row to die... Mas eu não gosto disso, cara... Eu não gosto de ver os dados rolando... Dá azar... Vamos ver como que fica... Se a gente fica boa... A gente tira... O resultado do dado do Schrödinger... É... Pode ser... Pode ser um crítico... Pode ser um... Pode ser... Pode ser... Ah! Fala Knowledge Planes... Eu acho que a gente está zoada... Por alguma razão a sua ficha zoou... Por estar fazendo o Knowledge Planes dela... Qual que eu rola aí? Knowledge Planes... Você vai pela sua ficha... Aí você vai em Skills... Aí lá embaixo deve ter Knowledge... Ah... Nossa... Tá estranho isso aqui... Ah tá... Você deve estar na... Background... Tem que estar em All... Aí você vai lá... Clica em Knowledge Planes... Achou? Não... Rola aí que é mais fácil... Hoje eu acho... Aqui ó... Rola aí... Olha... Você observa... Soi frio com esse D20 rolando cara... Soi frio... Rola aí... Você observa aí... Tudo que você conhece em volta né... Tipo... Não parece uma área... Dessacrada... Mas parece uma área estranha assim... Mas algo que seja além da sua compreensão... Você não... Não tenha... O modo de necessário para isso... Queridos... Qual é? Minha velha experiência... Está me dizendo que... Algo está acontecendo... Não sei ainda dizer... Mas... Queria rezar... Para o meu Deus... Para que ele... Para que a jornada... No caminho certo... Dessna uma deusa... Mas não se preocupem... Com comida... Sobrou um cogumelo verde... O bobo olha... Você acha que eu vou criar um cogumelo verde? Não... Mas eu acho que... Qual é a original seed point? Eu faço empanadinho... Ah... Agora eu quero cara... Olha... Você me ganhou... Eu vou comer esse negócio... Passa aí... Essa é a minha garota... Põe roupa menina... Tá frio... Eu sei... Eu sei que a gente foi caçar... E eu devo ter visto rastros... Mas eu posso ver... Se tem algum rastro em comum na região? Pode... Pode rolar... Pode rolar... Um Perception... Ou um Survival... Se tiver mais... Meu Survival... Se for usado... Para rastrear coisas na neve... Tem bônus maior, né? É 17... Pode rolar... Tem algum macro aqui... Ou só... Barra R20... Você pode ir lá na ficha... Tem a... A Skill... Ou você pode rolar também... Se você quiser... Se você quiser... Tá na ficha tem... Se você preferir... Olha... Uff... Você não encontrou... Nenhum rastro... Nem de criaturas normais... Nem de alguma criatura estranha... Você tá aí... Pensando... Putz... Será que não vi nada de estranho? Isso... A Xalilu... Que é essa elfa... Que também é... A minha Angel... Tipo com você... Muito boa parte do dia... Ela te cutuca... Você não tá achando estranho isso, não? Eu acho isso... Extremamente estranho... Mas eu prefiro... Não ficar nervoso... Pra não... Deixar eles também nervosos... A ponto pra cada voando com o queixo... E eu falo disso... Ela aponta pro céu... Já era pra ter escurecido... E ainda estamos no crepúsculo... Isso aí... Eu olho... Sim... A floresta sem nada... Eu posso... Posso dar uma teoria ou outra... Mas... O céu parar... Concreteza da magia... Temos que beneficiar com algum mago... Xamã... Ou o que for... Isso não é normal... Eu olho pra ela... Existe um mago... E um xamã... O mago é meu irmão... O xamã é aquele cara ali... Que aponta pro espectro... Eu confio mais no meu irmão... É... É isso aí... Então... Fale com o seu irmão... Eu falo com... O xamã... E nós vamos ver o que acontece... Porque claramente é magia... Eu vou até o... Espectrum... Eu vou dizer... Ei... Homem... O céu... Olhe pra ele... Ele não... Ainda está claro... E já era... Parece que estava um pouco mais escuro... Parece que... Ele não está andando... Parece que o céu parou... Assim como essa floresta... Que não há nada... Algo... Algo estranho e mágico no ar... Sabe de algo? Hummm... Acho que a Charulu não chega pra você... Iori... Iori... Eu sei de algo... Você está me chorando estranho... Aparentemente... Já era pra estar escuro... E ainda... Estamos em um cripto escuro... Pode me dizer o que é isso? Tipo... Pra Charulu... Você está vindo me perguntar coisas... A respeito... Da natureza... Deve estar muito estranho... Eu vou tentar levar isso um pouco mais sério... Dessa vez... É... Eu posso rolar alguma coisa? Pra saber tipo... Que tipo de... Situação... Causaria isso? Tipo... O que a gente poderia ter enfrentado? O Iori... Ou o Spectrum... Ou o Spectrum... De Planes... Podem rolar... Vamos lá... Não sei se vocês têm também... Não sei se vocês têm também... Primeiro de Planos... Não é a minha... Ah... É que você rola... Eu rolei todos no 20... Você usa o Macro lá... Beleza... Planes... Planes... Rolou 21... Foi baixo... Tá certo? Eu rolei 4 no dado... Deixa eu abrir aqui... Deixa eu abrir aqui... O livro exatamente... Eu não sei de cabeça de dificuldade... Se for de Minkai... Eu e Ani tem mais 4... Ah... Mas você consegue... Perceber alguma coisa... Olha, Fael... Pelo que você conhece... Sobre magia... E sobre esse tipo de coisa... Você acha que você está... Em outro plano... Em algum ponto do dia... Não sei exatamente qual... A caravana foi transportada... Para outro plano... Que não um plano material... Tá... E como a gente faz... Para sair daqui... Tipo... Teoricamente... Se a gente seguir o caminho... O contrário que a gente fez... A gente sairia... Ou a gente... A partir do momento que entrou... Não sai mais... Olha... Os planos tem muitas... Características peculiares... Alguns deles são... Infinitos... Alguns deles são... Tipo... Mapa de civilizantes... Você chega no lado do mapa... Ele bota pro outro... Tipo... Todos eles tem as suas características... Você não sabe exatamente... Quais são as dessas... Quais são as desse plano aqui... Você não falou tão bem... Para identificar as... Características planares dele... Mas tipo... Essa situação... Que você está se sentindo... Meio... Acuado... Meio amedrontado... Sendo que o plano... Ele é maligno... Pessoas boas... Se sentem... Se sentem ruim... Sentem mal ruim não... Se sentem... Acuadas... Se sentem lidadas... Em planos malignos... Então esse plano... Ele é maligno... Isso você sabe dizer... Tá... Eu falo com aquela cara... De mano misteriosa... Assim... Michelelu... Eu sei o que está acontecendo... Mas... Embora eu não tenha um plano... Estamos em um plano... A tua sorte... É que... Eu ouvi isso como player... E eu não posso fazer metagame... Tá bom... Mas é a tua sorte... Michelelu... Talvez seja bom... A gente chamar as outras pessoas... Talvez... Pelo menos... A Meiko... O Sandro... As pessoas que... Realmente podem fazer alguma coisa... Para a caravana... Acho que talvez... A gente tenha se colocado... Numa situação complicada... Beleza... Ah... Shalelu... Dá um grito... Todo mundo... Reúne aqui... Tá bom... Ok... Ela não tem... Ela não tem muita noção... Do que seria... É minha irmã cara... Eu não sei porque eu perguntei... Vamo lá... Se reúne em algum local aqui... Mais ou menos... Um pouco a façada da caravana... Para... Não deixar as pessoas preocupadas... Para elas já estarem preocupadas... Porque tipo... Agora já está evidente... Que já era para ter noitecido... Sabe... Tipo... Seria... Sei lá... Umas oito da noite... Já dá para estar escuro... Vocês estão no finalzinho do outono... Mas está... O céu... Completamente claro... Como se fosse o finalzinho de tarde... E vocês estão aí... Todos vocês... E então... Spectro... É... Você sabe o que está acontecendo? Hum... Não... Isso vai muito além dos meus... Dos meus conhecimentos... Eu estou me sentindo muito foda cara... É... Eu subo em cima de uma carruagem... Numa carroça... Vou até lá em cima... Então... Pessoal... Preste atenção... É... Eu não queria falar para vocês... Mas aparentemente... A gente acabou... Entrando em uma espécie de... Dimensão... Diferente... Da que a gente estava... Enquanto a gente seguia pelo caminho... A gente acabou vindo parar em um outro plano... Não sei exatamente como a gente aconteceu... Conseguiu fazer isso... Mas... Pelo menos... Esse é o motivo pelo qual... A gente não encontrou nada... E as coisas... Parecem não passar... Bom... Em suma... Você está querendo dizer... Que a gente está no Upside Down... E a gente vai encontrar o Demogorgon? É... É basicamente isso... É... É basicamente isso... Não... Não... Eu prefiro o Upside Down... Cara... Bom... Mas é basicamente isso... Talvez... Talvez... Se a gente seguir o caminho de volta... A gente consiga sair... Ou talvez... A gente tenha que fazer alguma coisa nesse plano... Para conseguir... Sei lá... Desativar alguma coisa... E voltar para o nosso plano normal... Talvez a gente nunca saia daqui... Mas... É só uma possibilidade... Cada plano tem o seu jeito... É... Que tipo de dimensão... Nós iremos parar? Ah... Acho que alguns de vocês... Devem estar conseguindo sentir... Mas... É... Alguma coisa... Não muito boa... Tem algum Oni... Que tenha esse tipo de poder? Dá para rolar, cara... Olha... Isso é magia poderosa... Existem Onis que são magos poderosos... Você acha que sim... Mas você não lembra de nenhum Oni em específico... Consigo fazer alguma coisa assim... Para quem quer que tenha conseguido... Soltar uma magia como essa... Em... Uma dimensão tão grande assim... Não deve ter sido alguém fraco... Pô... Regerval se levanta... Algum de nós aqui... Tem capacidade de realizar magia de Divination... Podemos perguntar aos deuses... Sobre o que está acontecendo... Como funcionar? Koya? O que suas cartas te dizem? Pega... Eu enviei ver como um deus... Ele que me acompanha há tanto tempo... Shaleloo me pega! E eu ponho em esmeral... A Shaleloo fica... Hã? Aí sim... No último instante... Eu vou rolar um reflexo dela aqui... Não... Eu não estava esperando por isso... O que que eu falo, Kai? Na verdade... Você vai fazer uma leitura de Harald Deck agora... Então... Você basicamente vai até a... Até... Até a sua cabana lá... Onde tem a sua mesa de... De tarô e tudo mais... E faz uma leitura de Harald Deck... Ó... Não quero parar o jogo... Mas toda campanha de Kevinloft... Começa com você lendo tarô... Só... Só pra avisar... Deixa eu ver se tá acontecendo, Henrique... Deixa eu ver se tem uma mesa... Eu tinha uma mesa de tarô... Não tinha? Que eu usava aqui... Beleza... Pode jogar as cartas aqui... Na vontade... Ah... Beleza... Ó... O Gabriel deu uma ideia... Ele tá com fogo na floresta... É um modo razoável... De resolver os problemas... Então a Koi está lá... Concentrada... Tem um incenso no ar... Ela tá lá... Tirando... As cartas... E colocando... Sobre a mesa dela... Pra perguntar aos deuses... Que diabos... Está acontecendo... Lembrando que dá pra usar a lupa... Ali em cima... Na esquerda... Pra diminuir a... O zoom... O zoom... Da tela... O que será que o meu deus terá pra mim? Sou deusa... É deusa... É deusa... Desna... Desna... É... Me faltou estudo... Eu já achava que era um deus... Eu fiquei enganado... Eu tinha muito tempo cuidando das pessoas... Não tinha muito tempo para mim... Beleza... Pode ir lá... Hum... Já ganhamos... Ai meu deus... Deus... O trono vazio... E ai cara... Eu invento... Ou que tem alguma coisa... Pode... Pode inventar... O que você quiser... Beleza... Hum... Eu vejo... Eu vejo algo promissor... Parece que estamos presos... Algo nos prende... Não sei se foi aquela coruxa... Vamos ver... Oh... Eu vejo a luz... Algo grandioso irá acontecer... Acredito que um de nós... Será iluminado... Hum... Deu ruim... Quem tem as aqui no grupo? Só para saber... Tem a Spiv... Tem... Silvio... Tem... O Elgo... O Elgo... Tem a coruja que apareceu... Tem aquela porcaria... Daquele corvo da pena de sangue... Que ficava seguindo a gente... É verdade... Então... Vejo que... Há um segredo... Para desvendar esse mistério... Mas não poderemos olhar... Com nossos olhos humanos... Teremos que encontrar... Os olhos do coração... Vamos ver... A coruja sabia... Aquela coruja... Temos que descobrir... O que aquela coruja... Fez com a caravana... Ela pode ser a chave... Pode ser ela... Um grande fendiceiro... Ou um druida... Ou qualquer coisa... Simplesmente uma coruja... Ou qualquer coisa cara... Até uma coruja... Que forte e estranho... Esse é um dragão... Gente... É... É claro... Um dragão... Nunca vi um de perto... Tão bonitinho... O dragão... Uma criatura mística poderosa... Então pode dizer que... Quem fez isso... É muito poderoso... Pode até não estar vivo... Ou pior... Podemos estar numa prisão... E esse redemoinho chato... Aqui... Que eu vou colocar pra baixo... E deixar pro final... Vou colocar a coisa melhor... Na frente... A deusa perdoa... Deu bom... Vejo o conhecimento... Um de nós... Com grande conhecimento... Terá uma ideia genial... Sou eu... Pode ser qualquer um... Isso... Pode ser você... Eu sabia... Qual é que você tá jogando a carta do ciclone pro fim, Koya? Vai fazer diferença, Koya? É verdade, filha... Obrigado... Vou deixar no meio aqui... Porque no final... Sempre vem... Ixi... É papai... Tô sentindo o espírito dele aqui entre nós... Koya? É a mamãe... Na verdade... Mamãe que... Está com a deusa lá... Cuidei bem dela... Nessa carta... Eu vejo algo do futuro promissor... Uma chama... Pode ser uma fireball... Para os traumatizados aí... Ou não? Irá... Iluminar... Nosso caminho... Ou... Pode ser... O céu... Que está... Nesse tom... Ruim... Então... Crianças... Esse tornado... Que tanta tormenta... Minha leitura... Ele só pode dizer que... Nosso fim está próximo... Ou nós seremos enviados... Para um mundo chamado Oz... Hum... E por último... A salvação... Precisaremos encontrar a chave do mistério... Desvendar os planos à nossa volta... E só assim... Voltaremos para casa... Coya... Assim que você termina de ler... Essa última carta... As cartas são boas... Para falar a verdade... De maneira geral... Não tem a ver... O que está acontecendo... Não quer que pareça... Aí... Assim que você vira a última carta... Você entra em transe... Sabe? Você começa a pronunciar... Um pequeno poema... De... Presos aqui... Por um trio rancoroso... Não há escape... Deste reino odioso... Pesadelos desencarnados... A morte... Da morte retornados... Os ameaçam das sombras... Ó desafortunados... Além da escuridão desesperadora... Encontrarão... Sua carícia acolhedora... O escaldante frio... Da fúria congelada... Cairá... Como neve... Sob a cripta abandonada... E quando... O linear... Das chaves atravessar... A traição no ar... Poderão farejar... Quebrem maldição... Da tríplice aliança... Ou pagarão... O preço da vingança... A única maneira... De sair deste lugar... O Bale Foucauven... Vocês devem enfrentar... E você volta assim... O que que é o Bale Foucauven? O que que é o Bale Foucauven? Dá pra falar algum knowledge? Olha... Coulven... Costuma ser o nome... Diabromito de bruxa... Bruxas... Pessoal... Acho que alguém... Não gosta da gente... Para enfrentarmos... Para enfrentarmos... Sargelau... O que isso for... Temos que encontrá-los antes... É... E pra sentinoco... Assim ficar parado... Tem uma montanha alta... Colina... Ou algo assim... Próximo... Algum ponto de visão... Tem árvores... Basicamente... Algum carvalho... Que dá pra escalar... Ou tipo... Tem... Tem sim... Um de nós... Pode escalar aquela árvore... E podemos ver... Qual é o ponto... De começar mais próximo... Nosso principal plano... Agora... Não é lidar com... Sabe-se lá... Quem diabos... É Bale Foucauven... Mas sim... Descobrirmos aonde estamos... E pra onde iremos... Com isso... Sabendo... O resto fica mais fácil... Então... Como guia de vocês... Proponho isso... A gente pode perguntar também... Pros... Pros... Nossos membros da caravana... Que tem mais acostumados... Com viagens... Em outros... Mundos... Ou... Os que tem asas... Que não podem voar... Então... Esses são os membros... De outros mundos... Por coincidência... Eu irei voar... Até o máximo que eu puder... E voltarei com informações... Para vocês... Com licença... E a mão... Sai disparado... Voado pra cima... Leva Speed com você... Ah... Eu tava a mulher... Sozinho... Speed vai lá... Cara... Ninguém gosta de andar com ela... Impressionante... Dá uns... Uns 10 minutos... Assim... Que a mão desapareceu... Ele volta... E tipo... Ele... Fugou até lá em cima... Até as nuvens... E voltou... Eu tenho... Uma boa... E uma má notícia... Vai logo... A boa notícia... É que eu não encontrei nada... Nada ali que pode... Me ter matado... Por exemplo... A má notícia é que aparece... Que esse plano... Pra cima... É infinito... Pois eu continuo subindo... E apenas tem fumaça... 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 Parece desaparecer de fumaça... Acho que estamos em uma espécie... De plano infinito... Não adianta... Andar... Sem mesmo... Temos que encontrar um local... Que seja interessante... Para andar... Mas... Antes de eu desaparecer nas nuvens... Eu encontrei... O que parece ser... Uma região da floresta... Mais ao leste... Que é mais escura... Do que aqui... Aqui as árvores são... Mais verdes... Lá elas são... Completamente escuras... Como um breu da noite... Talvez seja um bom lugar... Para procurar alguma coisa... A gente está esperando... Vamos... Esse é o lugar que tem para a gente ir... Mas é sábio levar a caravana inteira? Não sei nem se ela consegue... É sábio deixar o pessoal aqui para trás... Sem conseguir se defender? Eu diria que... Normalmente vocês não conseguiriam... Enfiar a caravana inteira... Para aquele local... Tem muitas árvores... A gente vai ter que... E você conseguiu... Você conseguiu ver algum lugar... Onde a gente pudesse deixar a caravana? Bem... O único local que parece ser mais adequado... É a estrada onde estamos agora... Tanto mais à frente... Quanto mais atrás... Aparentemente é infinito... Se vocês fazerem um círculo caravana... As pessoas... Quando entram no círculo... As seguram bastante... Poucos podem defender contra muitos... Assim... E... Nós ouviremos o barulho... Infelizmente a gente não comprou esse feat... É um feat totalmente sensato... Quando estamos na caravana... É um feat satisfeado... É aquela coisa... Se você soltou essa frase... Aí aparece a opção... Assim... De água pra gente... Mas ela tá cinza... Sabe? É de parênteses... Must buy the feat for that... É então... A gente comprou... Pra ter base de ataque melhor... Até porque... Não dá pra você invadir a dungeon... Com uma caravana né... Tipo... Você vai fortificando... Atirando... Isso tá ruim... Nada impede a gente tentar... Bombagem cara... Eu tenho certeza que... Nem os fortes... Não devem estar esperando... As caravanas entrarem... E é por isso que a gente vai conseguir... Quando a gente tentar... Ou como faremos isso agora... Sem ter um feat... Pra proteger os caravaneiros... Ah... Tem umas pessoas responsáveis... Eles já defendem... Mas... A Xalelu tá aqui... Né Xalelu? Eu... Eu protejo a caravana... Não se preocupem... Eu imagino que... Um lobo... Consegue... Eu ajudo... Quem falou? Mã... A Raquel... Ah... E o lobo falou... Eu também... Protegerei a caravana... Unhas e dentes... E meu bafo de gelo... Ele... Pronto... A caravana está segura... É... E a Felda está segura... Sem fireballs por perto... Então eu acho que fechou... Ah... Foi só uma vez... Vamos continuar nesse número... Precisa demais... Tá bom... Vamos lá... Quanto mais cedo a gente resolver... Esse problema... Mais cedo a gente sai daqui... Teoricamente... Não tem tempo nesse plano... Nós dois temos... Será que tem? Tcham tcham tcham... Ah... Mas a gente não sabe... O que pode acontecer... Se a gente ficar aqui muito tempo... Beleza... Então vão... Quem tanto vai? Pergunta no Sandro... Quem tanto vai... Quem tanto fica? Os players vão... Os NPCs vão... E os NPCs players também vão... Eu olho para os dois... Com uma cara de... O que vocês estão falando? Enfim... Não dá atenção... Para esse menino? Ainda não aprendeu? Ele fala umas coisas... Sem sentido... De repente... Deve ser problema de mago... Bom... Eu acho que... Eu acho que... Como a Koya fez a previsão... Ela deveria ir com a gente... Pode ser que ela veja... Mais alguma coisa... Estando lá... Ou que ela consiga fazer sentido... Da... Da visão que ela teve... Eu olho para a Koya... Acha que está pronta... Para alguma caminhada? Eu levanto aqui... Aquela batida do vestido... Meu filho... Eu esperei isso... A minha vida inteira... Não te perder... Eu esperei essas chances... Só deixa eu pôr o casaquinho... Lá que eu já volto... Bota a meia no pé... Obrigado Keguila... E para você também... Põe roupa... Ela dá um bônus de mais três... Em teste contra o frio... Porque ela sempre tem um casaco... Para o pé... Só por precaução... Vou levar meu... Cogumelo verde empanado... Sem sentir fome... Comer no caminho... Porque não pode passar fome... Se está em fase crescimento... Tem que começar a saudar... Beleza... Eu acho que você deveria ir com a gente... Porque querendo ou não... Esse tipo de terreno aqui... Ainda é sua especialidade... Eu pretendo ir... Eu sou o guia... Porque eles perderiam... No meio do caminho... É... Eu acho que o Uff... Vem com a gente... Até porque... Nessa floresta... Não é possível você ver... Onde está indo... Com facilidade... Mas... Ainda é uma tumbra... Então... Consigo levar vocês... Bem... Então... Vocês... Se enfiam aí... Vocês saem na trilha principal... Da estrada... Se enfiam na direção... Que o Elmo... Indicou para vocês... E vão seguindo a floresta... Que o Elmo... É... 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 Bem... Conforme vocês... Se desviam da trilha... E adentro no bosque... As árvores... As árvores vão ficando... Cada vez mais escuras... Até que vocês percebem... Que isso tem uma floresta... De pinheiros negros... As árvores... Crescem próximas... Uma das outras... Bloqueando a luz natural... É... Um espesso... É... Tapete de pinhas... Cobre o solo estéreo... Desfocando qualquer outra... Forma de vida vegetal... Os troncos de árvores... Aglomerados... E a quietude do ar... É... Amplificam... Profundamente... A sensação opressiva... De confinamento... Da floresta... O forte cheiro... De pinho... Apenas oculta... Parcialmente... O odor residual... De podridão... E decadência... Então... Vocês vão andando... Conforme vocês vão andando... Na floresta... As árvores vão ficando... Mais próximas... Uma das outras... E vão ficando... Mais escuras... Os troncos das árvores... E tudo mais... De forma que vocês não conseguem... Praticamente... Ver a luz do céu mais... Tipo... Estão em daylight... Não conseguem chegar direito... E estão se sentindo... Extremamente... Muito... Observados... Como se tivesse... Criaturas olhando vocês... Toda colorada... Vocês estão andando aí... Pela floresta... E vocês vão caminhando... Vão caminhando... Pela floresta... Até que vocês veem... Lá frente de vocês... Uma coisa... Uma... Uma estranha... Um estranho fetiche de madeira... Ó... A frente... Se encontra... Uma peculiar... E finge... De uma criatura... Humanoide... Formada a partir... De troncos de madeira... Acusticamente... Talhados... Cranhos de humanos... Amarelados... Pendurados... Nos grossos ramos... Que formam os braços da figura... Os encaram... Com seus olhos... Seus lobos oculares... Vazios... Um espeto de madeira... Com ponta fiada... Posicionada na parte superior da finge... Perpassam... Um enorme crânio equino... Proporcionando... A impressão... De ser uma cabeça... Filetes... De seiva... Fundam os troncos... Cruelmente cortados... Como se fossem... Feridas congeladas... De um cadáver... Em decomposição... Então... Tipo... É amontoado de madeira... Formato humanoide... Com crânios humanos... Pendurados nele... E em cima... De fazer uma vez... A cabeça... Vocês veem mais ou menos... Isso aqui... Um espeto de madeira... Com um crânio de cavalo... Enchincado... Por um momento... Eu achei que era um licorne morto... Aí eu ia estar bem preocupada... Acho que eles mediam seu cavalo... Perdão aí pelo som... Mas um grupo de funkeiros... Invadiu minha rua... Acho que dá pra ver a batida tocando agora... Não... Tá de boa... Tá de boa... Tá... Um batidão absurdo aqui... Mas... Relaxa... A gente faz de conta... A gente faz de conta... Que é o som aqui da floresta... Se o som vazar... Dá um toque... Que aí fica o botão... Beleza... Você também... Você também... Foi parar num plano de energia negativo... Sim cara... Fui tragado... Vai treinar sua energia vital... É... Vai treinar a paciência... Isso parece ser algum tipo de ritual... Ou um sinal... Ou alguma coisa... Que alguém tá tentando falar pra gente... Knowledge local... Por favor... Todo mundo que tiver... Pode rolar... Local... Sobre se é melhor... Bem... Iori... Você passou no teste... Isso aí, Fael... É... Basicamente... Uma espécie de... Não posso dizer... Não é exatamente um ritual... É mais uma... É mais uma... É mais uma espécie de... De totem que você faz... Na cultura... Ulf... Na cultura dos vikings... Aqui de Bolário... Pra desejar... Má sorte... Para as pessoas que passam... Sabe... Trazer azar para as pessoas... E... Desonrar os inimigos... Isso aí... É um tronco de desonra... Uma coisa de desonra... Para os vikings... Para os Ulfins... Tem alguma coisa... Alguma maneira de dar counter nisso? Olha... Talvez... Estude um negócio... Pode ser uma maneira de fazer isso... Talvez... É o povo na chuta... Que é macumbo... Mais ou menos... É... Bom... Eu sou um Ulf... Eu sei algo sobre isso... Ah... Você sabe exatamente... O que eu falei... Para o... Para o Iori... É basicamente... Uma espécie de... De fetiche... Que você faz... Para desejar... Má sorte... Para os inimigos... E desejar... Ou desonrar os inimigos... Basicamente... Se a gente pega o cavalo deles... E faz isso com eles... Bom... Se alguém montou isso... Alguém teve que trabalhar aqui... Eu olho ao redor... Vemos se tem rastros... De alguém... Arrastando para cair... Todas essas pessoas mortas... Esses cavalos... Olha... Você vê o rastro... De alguma coisa... Arrastando sim... Essa coisa... Mas atrás dela... Parece que tem alguma coisa... Que trouxe esse... Tronco de madeira gigante... Com um cavalo lá... Dá para seguir esse rastro? Eu aponto... Eu aponto o rastro... Vejam rastros... Alguém passou por aqui... Era o que buscamos... Deve dar para seguir sim... Vocês tem um ranger aí... Provavelmente... Dois rangers na verdade... Três... Ah... Se a Lula não está aqui... Ulf... Zandaluri... Vamos... Antes de começar a rastrear... Eu vou usar meu Long Strider... Que fica ativo por sete horas... Beleza... Legal... Então... Ó... Seguro... O meu broche... Faço uma oração... Para os deuses Ulfens da caçada... E começo a seguir o rastro... É... Mais... Dezessete... Beleza... Conforme vocês vão passando... Pela... Você vai passando... Por trás da... 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 Desse fetiche aí... Ele começa a se mexer... E... Sempre se mexe... Cara... Sempre se mexe... É impressionante... Era o final do dia... Que a gente estava andando... O que me lembra... É... Onde está o Totem? O Totem... Que vocês vão perceber... Que não é o Totem... Pelo mundo revelar... Está aqui... Então... Você deveria estar passando por ele... Então... Como eu comentei estar passando por ele... Eu vou ter que ficar aqui... Mais ou menos... Beleza... Isso... Peço de vocês... Podem se posicionar... Como vocês quiserem... Já que Ulf... Fala... Vamos lá... Ele fica sozinho... Ele vai levar... Seis ataques... E vai morrer... Lembra do último... Lembra da teoria... Do último ponto de vida, cara? Você segura nela agora... Eu vou... Não... Meu último ponto de vida... Eu vou guardar... Os outros... Quantos eu tenho aqui... Ah, Caio... Como... Os 76 não conta... O último vale... Com um bom chama da vida... Eu fiz o meu... Minha ligação... Com todos os membros... Beleza... Todos estão conectados... Então... É o último ponto de vida... Do espectro... Que conta agora... Verdade... Como funciona... Esse poder do espectro... Aí a gente... Apanha e vai pra ele... É... Na vez... Na minha vez... Quem tiver... Com... Com muito dano... Assim... Eu começo a puxar... O dano pra mim... E vocês começam a recuperar... Um pouco de vida... Se todo mundo toma dano... Ele se explode... Você conseguiu... Harmonizar... O masoquismo, cara... Foda... A sangradura de couro... Cara... Por que você não viu... Uma das sessões... Pra trás... Que ele... A gente tava lutando... Lá na frente... Ele tava lá atrás... Só com uma varinha de cu... A gente tomava dano... Eu vi ele lá atrás... Aaaaaah... 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 Foi isso que ele fez o combate... Então... Vocês... Que não sabem como funciona... Esse esquema... Cliquem no turquinho de vocês... Deve ter um botão chamado... Iniciativa lá em cima... Só clicar nele... Que se enrola a iniciativa... Bonitinho, hein... Tá bom... Ah, Caio... Eu também vou confirmar... Magia de duração grande... Greater False Life... Beleza... É... O valor que você tem na... De iniciativa mesmo... Que é o desempate, né... Bônus de iniciativa... Ah... Que é o desempate... Nossa... 20 decimals... Que foda, cara... Que época... Mas tá vivo... Beleza... Todo mundo rolou... Um... Dois... Três... Que foi tabarão de vida, hein... É ideia, Caio... Eu tenho que rolar a iniciativa... Agora eu tenho que lembrar... Quais são as magias boas... De clarego... Não as magias massas... Hahaha... E eu tenho uma pergunta... Muito poitante pra fazer... Quanto tempo se passou... Desde que a gente... Começou a viajar... Um dia... Dois... 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 Seria hoje... Tá sendo o segundo dia... Então... Porra nenhuma... Que o Iori fez... Ficou pronto... Exato... O Iori... Não fez porra nenhuma... Fez Fireball... Ah... Gasperi, né... Ele jogou na Kjeldra... Basicamente... Você veio pra cá... Sem Fireballs, cara... Cara... Foi tudo na Kjeldra... Ela queria treinar... Mas... Cara... Ele não veio pra cá... A gente acabou aqui... A gente não tava indo pra lugar nenhum... É... Verdade... Verdade... E a Kjeldra... É uma pessoa corajosa, cara... Tipo... Entre os Brothers... Fireball não dói... É... É que eu matei ela... No último jogo... Com Fireball... É... Eu não vi isso... Eu não vi o combate... Mas eu ouvi ela falar... Ah... Tudo bem... Eu perdoo você... E a gente vai treinar com bola de fogo... Ah, então... Bem... Ah... Assim que você passa... Pela... Pelo Totem, né... Ele se vira pra você... A madeira parece que toma vida... E ele se vira pra você... É um golem de madeira... Beleza... O primeiro agir é você, Vaynerd... Então... Você viu... O golem se virando pra cima do Ulf... Assim... Como um bolso amarei com você... Você tava com a mão na espada... Já? Não... Eu tô com a mão no arco... Ok... Ok... Puff... Abaixo... Eu tô embasbacado lá... Então eu tô tendo em ação... Aí tô olhando assim... Uh... Se mexe... Uh... Uh... Ele não tá acostumado a chegar no lugar que as... 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 As estátuas se mexem... Ah, cara... Eu... Embora... Embora... Parece meio... Contraditório... Eu atacar o... O monstro com... Madeira... Não é contraditório... É o ciclo da vida... Eu... Eu chamaria isso de vingança... Deixa eu só ver se todos os buffs estão desativados... Com madeira fere... Com madeira será ferida... Por favor... Você acertou... As duas primeiras flechas... A... A terceira flecha... Você jogou muito pra cima... Você... Chegou o arco... Tchuf... Tchuf... As duas primeiras... Eu enchei no peito dele... E a outra... Ia pra cima... A terceira flecha foi o... O recuo da arma... Só que... Parece que a flecha... Não conseguiu penetrar muito... No corpo de madeira dele... Você causou algum dano... Mas boa parte do dano... Foi absorvido pelo corpo de madeira dele... Bem... Pelo menos eu não dei vida pra ele... Zandaluri... E eu dei um passo pra frente... Deixa eu ver aqui... Vou... Dar... O passo... Não... Eu vou andar mesmo... Daí eu só tiro uma flecha esse turno... Eu consigo andar... Trinta? Isso... Beleza... Vou vim pra cá... É... Vou falar pro Falcão... Falcão veio... O Falcão tá comigo... Ele entrou no plano comigo, né? Sim... Entrou... Então tá... E a gente achava que ele era a única criatura sábio do grupo... Não... Vou falar pra ele... Vou dar instrução pra ele ajudar no... AC do Ulf... Que tá no melee... Beleza... Tem que rolar aqui? Ah... Já rolou... E vou atirar... Você vê um Falcão descendo em você, Ulf... E fica meio que na sua frente assim... Pra... Ser da... Do bichão de pedra... Eu agradeço Falcão, mas penso... Que que ele faria... Ele é Falcão, cara... Mas eu aprecio o espírito dele... Pode atirar... O botão de composto de longbow... Não... Foi... Foi... Beleza... É só o primeiro... E mais um d6 de dano... Você acerta em cheio nele... Tipo... Puff... Você causou... Tem mais um d6 de dano aí? Tem mais um d6... Então você causou 9 de dano no Rotal... E... Mesma coisa que o Vaynerd... Você conseguiu acertar ele... Não... Segundo ataque eu não faço porque eu andei... Ah... É verdade... Tipo... Tipo... Você sai... Você atira no golem de madeira... Vem Petriza Ceregeira... Contornando a sua flecha... E acertando ele... Fazendo alguns cortes nele... Então tipo... Foi igual o Vaynerd... Sua flecha causou dano nele sim... Conseguiu penetrar um pouco... O corpo dele... Mas tipo... Não conseguiu entrar muito... Ficou parada na madeira... Uhum... Ao invés da criatura... Uma dúvida... O grupo inteiro... Tá atacando com o arco... Com a distancia... Quando o mundo é... Ou tem alguém ali fora eu... Então... Porque... Isso vai definir minha estratégia... Porque se não... Eu paro na frente dele... Bloqueio o que ele caçava à vontade... Ou... Se alguém tiver uma arma... Ele me põe a zona pra flanquear... Você tá vendo um samurai... Como é uma espada super foda... É um pato... Eu apanho... É... O espectro eu apanho... O Vaynerd tem uma espada super foda... Mas ele gosta do arco... A Zandaluri tem um arco... Super foda... E ela gosta do arco... Então... Eu já vi ali o Vaynerd... Já pensei na estratégia... Digam... E a Koi... Eu nunca vi ela bater... Então não sei... Acho que ela bate com aquelas... Estrelas de 10 né... Mas eu não sei... E o Iori... Não é um mago... Ele é um arremessador de machados... É verdade... É verdade... Eu arremesso machadinhas... Vamos ver o que ela traz da criatura... Então... Só pra garantir... Faça isso cara... Faça isso... Coisa... A criatura... Ela levanta... As mãos dela... Que são... Troncos de ar... E descem no UF... Dois troncos cada... De árvore em cima do UF... Eu tô surpreso... Imagino né... Nossa senhora... Eu acho que ela tá achapada agora... Quanto você tá associado? Cara... Não mata a nossa audiência né... Ele tá com mais dois... Eu tô surpreso... Imagino... Certo? Sim... Se eu tô surpreso é 19... Mas com dois do Falcão 21... Beleza... O primeiro ataque... Ia acertar assim... Em cheio... Na sua cabeça... Mas o Falcão entra na frente... Deu uma bicada no gore... Ele... Deu uma desviada... Você conseguiu fugir... Agora o outro cara... Pegou assim... No... Na sua barriga... Por baixo... Aquele tronco... Bateu no seu peito... Causei 20 danos... Uau... Coitado do espectro... Eu só vou... Eu só vou pegar esse dano dele... De 5 em 5... Vai demorar um pouco... Você consegue mudar aqui... No... No Roll20... Clica no seu token... Já fez... Beleza... Sua vez... Bom... Agora que eu acordei... Depois do golpe... Ao alcance dela... Imagino... Que tem essa área... De dois Squires... Certo? Isso... Não... Não vai dar pra flanquear ela... Como eu queria... Nesse caso... Dá um passo de ajuste pra frente... E... Dá... Tá completo mesmo... Beleza... Se você clicar no seu token... Eu vou definir ela como meu foco... Pelo que ela baixe forte pra galera... Ah... Beleza... Eu tenho que definir a habilidade de sonhos aqui... Se você for lá no seu... Na sua ficha... Deve ter um... 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 Um buff pra você ativar... Você pode ativar o buff lá na ficha né... E aí você pode clicar no seu ataque... Aqui na... Um ataque na ficha mesmo... Se você quiser... Deixa mais fácil... Eu tenho que gastar meus macros... Mas na minha ficha... Você não consegue... Você tá ficha? Sério? Não, eu consigo ver umas três vezes e tudo mais... Mas não é uma ficha... Eu posso ter não tentado a permissão de ela ficar na sua... A ficha que eu tô vendo é uma que você me passou... Que eu tava... Ah... Tem aqui ó... Tá vendo? Eu vou colocar aqui em cima... Em cima de todo mundo... Sua ficha... Eu acho que você consegue ver ela... A primeira coisa que deve tá aparecendo aí pra você... Tá vendo ela? Opa... Acho que... Opa... Vamos lá... Olha a vida... Deixa eu só localizar meu negócio aqui... Clica aí nela... Você vai lá em... Nos buffs né... Deve ter um buff... Se eu fiz direito... Eu posso não ter feito... Que é o... Não... Não tem um buff aí né... Só clicar em ataque... Só clicar em ataque... Ele... Vai lá... Bom... Tem aqui ataque... Aí eu clico... Eu escolho ele... Isso... Lembrando... Eu tenho mais quatro... Ah... Ele vai rolar dois ataques né... Isso... Ah... Bacana... Ele adicionou tudo aí... Beleza... Então... Uff... Ele basicamente... Dá um passo pra frente... Tipo... Sangue no olho... Ele ficou bravo... E... Duas espadadas no bicho... E duas escudadas... Pá... Pá... Primeira espadada... Bate numa parte do corpo do cara... Que é muito dura... Ele não consegue tipo... Atravessar o corpo do cara... A segunda espadada... Acerta em cheio... Ah... E... Essa é uma espadada só... Por enquanto... Primeira espadada... Você bate no local do cara... Que tipo... Não pode fazer nem impacto nenhum... Mas você acerta ainda... Uma das... Das espadadas... Você causou... 18 de dano... Ele tem um pouco de RD aqui... Você causou dano nele sim... Então... Pá... Uma espadada... Fez um corte... Na lateral da árvore... Uma lasca da árvore saindo... Vai espectro... Vai lá... Empurra o espectro... Eu invoco uma arma espiritual... Vai batendo bicho... Você invoca mesmo? Você nem... Acho que é um martelo... Porque eu sou good... É... Um Warhammer... E... Eu acho que você cura 5 de vida... Eu acho que você cura 5 de vida... É... Você cura 5 de vida... Ae... Então você vê o espectro... Mexendo as mãos... Assim... E tipo... Parece que... Aparece alguma... Uma forma espiritual... Do lado da criatura... Segurando um martelo... E descendo uma retada... Deixa eu rolar o ataque... Deixa eu rolar o ataque... Eu não tenho um martelo aqui... Tá... Errei... Maravilhosamente bem... É só o primeiro ataque... Beleza... Então... Um martelo... Vai atacar a criatura... A criatura... Dá um passo pro lado... E puf... Passa... A gente aí... E... E ele ainda... Você sentiu um golpe forte... Na barriga... Sentiu as suas costas... Elas quebrarem um pouquinho... Sentiu a dor sendo aliviada... E o espectro sentindo dor... Na barriga... No mesmo ponto... Que você apanhou... Sabe... Coloca a mão... Na barriga... A gente tá sentindo dor... Beleza... Uma dúvida... Uma dúvida... Eu vou... Eu vou avançar até aqui também... Não... Mas o espectro frontei... E eu vou avançar até aqui... Pra flanquear com ele... Você avançando? Você vai tomar um ataque... Oportunidade... Vai tomar um ataque... Oportunidade... E você vê... Aquela árvore indo na sua direção... Quanto é a sua CA? É... No momento... Ela tá em 19... Mas o meu escorpião... Me defende... Se ele tirar um... Mesmo que ele tire um... Ainda consigo... Um ainda erro... Um ainda erro... Ó... O pessoal tá mandando desafar e boa... Não tem... Ah... Tá... Eu tenho mais dois CA... Então 21... Eu sou da opinião... Cara... Que a gente não usa mais Fireball... Quando tiverem Vikings envolvidos... Em batalhas de melee... Considerando... O recorde do grupo... Eu sou um viking no melee... Então eu tava aqui... Cara... Devia ter comprado... Uma capa da proteção... Algum do tipo... Ah... Você devia ter comprado... Bom senso... E não ter saído... Pra andar com essas pessoas... Na neve... Um personagem de D&D... Sem bom senso... Que loucura é essa? Você até morreu... Eu fui em casa... Tem que morrer... Daí o filho vai virar... Com aquela historinha de... Não... Meu pai morreu na guerra... E assim... O ciclo continua... Ó... Eu sou um guia... E eu tô pra morrer... Num mundo que nem é meu... Bom senso... Passou longe... E depois... E depois os Ragnaros... Nenhum herói... Nasce com um bom senso... Bem... Você vê a árvore... Fazendo uma pancada... No espectro... Assim... Aí... Da manga dele... Sai um escorpião... E aponta... A... Ferrão pra árvore... Assim... Anistoderamente... Você acha que é muito estranho isso... Ulf... Qual é o teu exemplo... Já digo isso algumas vezes... Mas a árvore... Nem se dá o trabalho... De pensar no escorpião... E... Pra fazer ele dar uma horada... Pfff... Dezessete de dano... Quanto? Eu... Dezessete... Dezessete? Isso... Eu... Vou passar metade do dano pro escorpião... Então... Bateu no escorpião... Abonitado no inferno, cara... O cara quer te ajudar... E você fera ele ainda... Ele é meu protetor, cara... Então... Meu protetor é o Falcão... E eu tô de boas com ele aqui... É... Eu fico... O... 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 Pode ser você... Você que sabe... Você escolhe... Tá... Então ele fica... Suave... Então... Antes de masoquismo... Tem sadismo, ouvido... Que foda... A Koi é assim... Preocupada com... Situação do grupo, né... Não querendo que ninguém se machuque... Ela vai... Tentar dar uma... Aborgagem estratégica... Ah... É, Caio... Eu também tenho redução de dano, na verdade... Tô diminuindo em 5 danos... Beleza... Beleza... Aí chega a peca da sua... Que guia da filha... E o que guia usar... Caio... Bleeding of Favour... Bleeding of Favour... Bleeding of Favour... Beleza... Isso... E dá esse buff aqui pra ela... Acho que é todo mundo... Se eu não me engano... Eu acho que pega em área... Acho que... Bleeding of Favour... Ó... Você pode pegar uma criatura de nível... Que não pode entrar mais de 30 pés de diferença... Você pode pegar até... Seis criaturas... Duas não podem ter mais do que... Duas não podem ter mais do que 30 pés... Uma da outra... Tipo... O Fiesa da Lurie, por exemplo... Não poderiam... Porque eles estão muito longe do outro... O esquema é que... É esse triângulo aqui, ó... Eu não consigo... Que são possíveis... Eu e Vaniard... Estamos muito longe... Um do outro... Tem que rolar alguma coisa? Não... Simplesmente... Começa a pronunciar palavras... Reza pro seu Deus... Deusa... 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 Ó Deusa... Abenção aos meus filhos... Normalmente... É o... Quem que... Ganhou a benção... Que escolhe o bônus... Que tem... Porradas de bônus... Diferentes... Beleza... Então a Koya... Começa a rezar aí... Pra quem quiser ficar vendo os bônus... Que você pode escolher... Na... Na sua vez... Para 10, né? Isso dura quantos turnos? Dura... Nível turnos, né? Durou 7 turnos... Um round por nível... Ok... Beleza... Então vocês estão marcados aí... Ah... Yuri... Sua vez... Você tá comprando seu favor... Você pode escolher os bônus lá também... Tá... Beleza... Ah... Primeira coisa... Que porra é essa? Esse pedaço de madeira aí... É um golem de madeira... Uau... Ainda bem que tava escrito no handout... Mas... Que tipo... Que tipo... Ele é forte alguma coisa... Ele é fraco alguma coisa... Tem alguma coisa que tipo... Se a gente usar contra ele... Vai beneficiar ele... Ou vai prejudicar a gente... Uma coisa assim... Ó... Ele é fraco a fogo... Ele tem resistência a 5 barra da amantina... Então... Ele tem resistência a 5 barra da amantina... Então... Tipo... Menos que vocês batem uma da amantina... Ele consegue resistir bastante dano... E... Por ser golem... Ele é imune a muita magia... E tudo mais... Sabe? É verdade... Tipo... Uma martela... Acerta ele? Acerta... Ah... É verdade... Tem... Tem resistência a magia? Tem... Tem... Então ele é imune ao seu martelo... Ah... Mas o martelo ainda funciona pra poder dar... Como é que é o nome? Age? Coisa com Wuffy Não... 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 Pode usar o martelo pra ter uma pessoa se quiser... Mas... Não tem... O martelo é useless nele... Ah... E... Deixa eu ver o que mais... Ah... É basicamente isso... Ah... E ele tem uma ideia especial... Isso rolou bem pra caramba... Você pode saber disso... Que ele consegue... Disparar pedaços de madeira... Acha de madeira nas pessoas em volta dele... Ele não usou isso ainda... Caraca... Eu odeio golems... Desde a D&D... Eu odeio golems... Em Pathfinder... Eu odeio golems... Eu acho que só tem uma coisa que eu consigo fazer contra ele... Piada... Eu criei um buraco embaixo dele... Ele pode ser muna de magia... Mas não a Brox... Eu acho... Não sei... Não sei como isso funciona... É... A gente descobre que o golems tem levitate... Escola a longitude de magia? Oi? Escola a longitude de magia... É... Toca a boca do pai na longa... Papapá... 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 Aí ele cai... Rápido... Alguém desenha os trilhos de um trem saindo desse buraco... Do que eu tenho um bom feeling... Do que vai para você... Se eu não me engano... A... Imperatriz sabe desenhar... Não sabe? Busca ela... Eu amentei a DC, Kai... Tá... Nossa... Pera... Tá 21 lá... Beleza... O Yori começa a pronunciar palavras arcanas... Isso surge um buraco... De... Pensão... Legal... Debaixo do golem... E... Qual que é o save? Reflecto... Reflecto... Beleza... E o golem escorrega no buraco... Dá o dano de queda aí no golem... 2x16... 3x16... É... É... Bastante... Máximo... 30 fits... Deixa eu ver... Só confirmar... 10 metros de profundidade... Deu bagulho... É... Máximo de 30 fits... 3x16... Não é nos 10... É nos 10 mesmo... Então... Agora você sabe porque que eu não fui pro mineiro... Mas eu continuo... Ih cara... O golem cai cara... Machuca bastante a madeira... Essa madeira não é muito... Não é... Se for estragada pelos correntes... É quebrado... E eu falei... Toca fogo... E sai de perto do buraco... Pobre golem... É... Hum... Eu baixo o arco... Eu... Ando até aqui... E eu paro... Porque eu... Eu não tenho mais o que fazer no momento... Não... 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 Caralho... Vira um herói cara... Pula lá dentro com a sua espada mágica... E... Retalha ele... Ah... Eu falei que o onei emulha fogo... É... Ele é vulnerável gente... Eu falei... Não sei... Taca fogo nele... Ele falou aqui... Sua espada... Ah não... Quem tem arma que pegar fogo é... A Meiko... A Meiko... É... Eu posso fazer a minha espada pegar fogo... Mas... Eu não vou cair no buraco... Faz ela pegar fogo e joga ela lá... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Então... Se você criar Grease aí... Ajuda... É? Se você criar Grease... A gente tacar fogo... O Grease pega fogo... O Grease não pega fogo... Hum... Eu vou começar a comprar fogo alquímico... Deixa eu ver se a gente tem no... Dos equipamentos... Não... Tem não... Você vai fazer alguma coisa? Só a sua andou então... Só a sua andou então... Só a sua andou então... Sua... Sua vez ainda a Lurie... Lebronics tem Blast a favor... Hum... Eu tenho Blast a favor... Mas... Eu consigo atirar no golem ali? Eu acho que você... Ele tem cover pra você ter nessa posição... Ele é tipo o Orbs... Batir pra cima... É dele... Eu consigo... É então né... Eu consigo chegar perto... Pra poder atirar mais próximo? Se você chegar aqui... Na borda do buraco... Pode ser que você caia lá... No final do seu turno... Mas você consegue... Se você vir até aqui... Você não tem mais cover... Nessa posição aqui... Cadê? Não vi... Aqui ó... Qualquer... Tipo... Dois quadrados do buraco... Mas daí eu caio no buraco? Não... Não... Você tem que estar adjacente... Bom... Chego lá... Abaixo... Olha a merda... Daí eu puxo assim... Meio sem vontade o arco... E... Pra tirar o bicho... Que ficou ali embaixo... Vocês viram Cidade de Deus? Faz tempo cara... Sabe como... O Zé Pequeno morre... Que ele é cercado por crianças... Que ativam ele no chão? Esse golem... Tô com muita pena dele cara... Pergunta se ele quer da mão ou no pé rápido... Eu mandei... Eu mandei... Boa... Você acerta... Você causa... Mais um D6... Peraí... Só rola dois esse D6... Você causou algum dano nele... Ele absorve um pouco do dano ainda... Por ser um golem... Mas você causa um belo dano nele... É a vez do golem... Ele vai tentar... Escalar o buraco pra fora... Isso gera... Tá dando oportunidade? Gera... Eu falo assim... Eu falo assim pra ele... Tenta não amigo... Tenta não... Sério mesmo... Seu dia tá sendo difícil... Se priva de passar essa vergonha cara... Deixa eu ver... Se eu consigo passar aqui... Eu não sei se eu tenho... Se eu tenho cliente... Mais nada né... Mas ele vai dar só da força dele... Pra escalar... Ah... Ele tem chances... Não... E ele tenta lá... Coloca as mãos pra cima... Ele lembra de um primo dele... Que era uma escada... Mas não dá muito certo... Isso gera um ataque por oportunidade... O Ulf e o Spectrum podem bater... Se quiserem... Eu posso dar ataque... Ataque poderoso... Ou tem que ser igual ao último round... Quando eu lembro essa regra... Você tem que declarar... Você pode dar sim... Mas daí... É que você tem que continuar... No outro ponto anterior... Teoricamente... Tem que declarar... No outro ponto anterior... Mas continua né... É... Então nesse caso... Eu dou um ataque normal... Dando um próximo poderoso... Então... Vai ser apenas um... Com a espada... Eu me nego a... A fazer essa ataca de oportunidade... Porque é muito humilhante... Cara... Eu tô olhando pro Ulf... Batendo... Ele só tirou 8... No dado de dano até agora... Eu tô impressionado... O Ulf tem uma sorte comum... Mas o poliedro na tela... De 6... Ah... E... E agora? Qual é o certo? Eu não sei... Eu confio no que tá no... 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 Beleza... E o Ulf tá com sangue no olho... E... A mão do golem... Ele bate assim... Pra conseguir agarrar... O Ulf... O Ulf... Desce a espada na mão dele... Mas ele volta pra dentro... Assim... Quebrou uns dedos do cara... Sua vez, Ulf... Se você terminar o turno aí... Em volta do buraco... Você pode escorregar lá pra dentro... No final do turno... Impossível... É a vida, né? É um passo de ajuste... Não, mas... Eu acho que eu vou continuar nessa emoção aqui... Porque o Ulf está empolgado... Então eu vou dar um ataque total nesse indivíduo de novo... Só que vai ser um ataque poderoso... Com... Menos 4... Já que eu ganhei... Já que eu ganhei mais 4... No... Na verdade... O ataque poderoso... Você não pode escolher o valor em Pathfinder... Depende do seu nível... Então você vai tirar menos 2... E adicionar mais 4... Verdade... Peraí... Eu vou tirar quanto? Você vai tirar 2... E adicionar 4... Tá... Acho que tem um macro pronto aí... Se não me engano... Não tem? PA na frente... É um dos meus macros... Tipo... Macros ofensivos... Se clicar em... Talvez eu não tenha colocado... É... Eu não tenho... Rola no molde... É... Pra que tu... É só mais 2 de dano... Peraí... Um pro ex... Como é que é? Deixa eu ver... Então rola o normal... Como fazer... Deixa eu ver... Rola o normal... E faz a soma... Depois... Existe aqui... Long Sword PA... E... Long Sword... To Apple Fight PA... E Shield... To Apple Fight PA... Você viu nos seus ataques? Aí ó... Tem que ser a espada... E tem que rolar... O shield... Beleza... Serra... A segunda espadada... E serra... O primeiro shield... Mas a primeira espada... Você acerta... PÁ... Você desce lá... O dano foi ruim dessa vez... Você tirou um no dado... Foi zoado... Mas você causa ainda 15 de dano no cara... 10 no total pro TND... Mas você baixa ele forte no primeiro ataque... E ele se encolhe... No segundo ou no terceiro ataque... Então você... PÁ... Bate na cabeça dele... Aí ele se encolhe um pouco... E você acaba errando no escudado... E a segunda espada... Ô Caio... Você tá contando o Ranger Focus dele? Não sei se ele tá usando... Tô... Tô contando... Tá... É só eu que eu acho irônico... O fato que ele tá usando... Tipo... Power Attack... E tá tirando mais pra acertar... Com menos dano... É incrível, né? É... É... A vida... A natureza não gosta disso... Pô... Pô... Ele tá com sorte nos dados... E falar isso... Ferra pra uma pessoa... Beleza... Pô... A queda... Queda... Reflexos, imagina... Então fico... É... Rola Reflexos... Eu ganho bônus por eu estar no meu ambiente? No Reflexos eu acho que não... Não, beleza então... É vida... Eu acho que é só Empiristas... Que iniciativa... Caralho... É que... Bom... Deixa eu lá um D20 mais 8... É... Me ferrei... E você escorrega lá pra baixo... Foi uma boa vida, pessoal... Foi uma boa vida... Cara... É... Eu... Eu tenho a impressão que os Vikings vão achar que é pessoal... Mas não é... Mas não é... Mas eu vou voltar pra caos, né? Você toma... 8 de dano de queda... E cai lá no buraco... Junto com o bicho... Vou colocar você aqui... E... Eu... Eu grito... Lembre de mim com carnímio... Quando você cair no chão... Para dar uma eventual morte por golem... Ulf... Foi mal... Eu pego 5 de dano do Ulf... Então... Eu diminuo só 3... Boa! É... Vou andar pra cá... Vou sentir uma dor na bunda... Espectro... Porque eu sei que ele caiu de bunda no chão... Ok... E... Eu vou... Produzir chamas nas minhas mãos... Isso vai dar super certo, cara... Vai lá... Essa é minha pena funerária... Algumos virgens... A gente pode passar o golem num barquinho... A gente pode passar o golem num barquinho... Alguém tem que montar madeira? Não... É tudo que eu peço... Eu não peguei espírito da madeira hoje... Eu peguei espírito da natureza só... Beleza... É... E eu vou escolher o... Eu vou escolher o... 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 O Magia Estendida... Pro... Olha só... Então você usa o Blast of Flamer pra ganhar... O que o Magia dura mais? É... Hum... Deixa eu ver se eu posso... Já consegue disparar uma... Uma rajada de fogo no último desse turno? Ah... Tipo... Eu poderia tocar nele... Ou arremessar a coisa... As chamas... Não sei se eu posso fazer isso agora... O nome da magia é Create Flames, né? É... Produce Flames... Produce Flames... Produce Flames... Não sei se eu não conheço... Tipo... Nunca vinha usar essa coisa... Vamos ver o que ela faz... Ó... Conjura ela na cena de action... Tá... É... Você não consegue usar esse turno... Ok... Então você basicamente... Criou o fogo na sua mão... Então as mãos do espectro... Estão pegando fogo... Koya... É... O bicho parece que ela vai morrendo, né? Volto... É... A Koya... Ela fica preocupada... Com a situação do Uff... Já que ele caiu no buraco... Ela se movimenta... Mesmo você arriscando... Um pouco mais pra frente... Pra tentar enxergar ele... E eu consigo... Enxergar ele, Kai? Você consegue dar uma enxergar a energia... Se você quiser... Eu vejo a Koya avançando... Eu só falo... Koya... Cuidado... Tem um buraco na frente... Se você clicar no... No seu... Tem um botão chamado... Channel Energy... Só clicar nele... Eu clico aonde? Aqui no seu token, né? Aí lá em cima... Vai aparecer um botão chamado... Channel Energy... Só clicar nele... Olha... Que chique, gente! Ela escurriu... Então ela... Vai pra frente... Levanta o símbolo sagrado de 10... Que é uma borboleta, né? E... PÁ! Aquela onda de energia positiva... Todo mundo aí... Cura... 15! 15? Isso! Opa! E... Iori... Sua vez! Ah... Vai lá, pessoal! Eu desfaço o buraco! E de repente... O Wolf e... O Golem... Volta pra cima... Como se nada fosse acontecido... Ah não, pera... Eu não sei se eu consigo fazer isso... Deixa quieto... Eu acho que não tem um D na frente... Não! Eu só falo... FALA UF! FALA UF! Cara, eu mudo meu nome pra UF... Paredo da Terra depois disso... Põe muito metal... Não dá pra desfazer... Consegue ou não consegue desfazer? Não consegue? Então tá aí... Volta o buraco... Não, não tem... Não tem o... Desmisso... Então volta o buraco... Beleza... Eu aguento, cara! Eu tô de boas! Vai fazer alguma coisa, Fael? Ou nada? Vou! Tô dando por mural... VALA UF! Olha lá... Sua vez, velho! Você tá vendo... A situação aí... Coisa feia isso... Ah... Aqui não é adjacente ao buraco, não, né? Não, não é... Beleza... Ó, cabe mais um buraco, cara! Cheguei! Cheguei! Se joga, louca! Vamos no turno! Vamos lá! Fogo de supressão! Acho que você me deu dano, cara! Você acerta o primeiro tiro! Mas, tipo, não... Simplesmente pega na pele de madeira dele e simplesmente desviar do tiro pra longe! Faz nada! Eu tiro aí, mas... Não consegue passar a barreira de madeira! É, Yuri! Eu realmente vou precisar daquele arco mágico! Vai demorar! Sua vez, Andaluri! Eu vou usar o bônus do Blessing of Favor pra poder fazer um full ataque com três ataques, né? O terceiro feito no meu base attack bônus maior! Beleza! Então, a Andaluri faz a mesma coisa agora com o arco dela! Eu falo assim... Chega um pouquinho ali pro canto! E... Vou atacar de novo pro bônus do primeiro! Ó, você acertou dois ataques, né? O 25 e o 32 ali! Tem um point break também, não? Tem! Mas a necessidade é mais alta que o 22 ainda! Tá! Mas acertou! Mais... Mais 7 no... No dano! Beleza! Tipo, você causou um bom dano nele! A parte do dano ainda é sorvido pela pele dele, mas você causa um bom dano nele! O dedo dele caga bastante! Você também viu do Ulf ali! Tem um pouco maior que a dele atualmente! Então ele tá bem machucado! Ao invés do golem, ele faz o que ele pode fazer ali! O que ele pode fazer agora? É... Descer a 2 troncada no Ulf! Tem que esmagar o Ulf! Me testa muito! Tem que esmagar nele! Tá! É quando você se ame, Ulf! Rápido! Pensa a cara do Iorys preto! Eu tomo o famoso Falcão ainda, certo? Falcão pra ajudar em um ataque, sim! Aham! Então, com o Falcão é 24, normalmente 22! Beleza, o primeiro ataque, e assim, certeiro em você, o Falcão entra na sua frente e meio que deixou o golem perdido e errou o ataque. Mas o segundo, ele te acertou e causou 18 de dano. Sua vez. Bom, eu estou preso com o golem, não tenho o que fazer, cara. Ataque total nele. Não vou dar ataque poderoso porque claramente não está dando certo. Você pode pegar para dar um ataque a mais, tá? Por causa do blessão. Eu não estava, eu estava a 60 pés. Olha, o rolê fica negativo, a loucura aconteceu de novo. Vamos lá. Rapaz, errei todos. Errei todos. Você se sente acuado, aí você não tem muito espaço para conseguir manobrar. Aí você está batendo nos lados, deixa o escuro com a sua espada. Você não pode fazer nada. Eu vou gritar para o Ulf no buraco, bem-vindo ao grupo. Eu era todos os ataques, porque eu acertei em flash as que jogaram no Kratura. Não, isso é flash, isso não é galho dele, não. Sua vez, espectro. Olha lançar o foguinho que você queria lançar. Eu lanço o foguinho. É, cura o Ulf antes. E eu cura o Ulf. É, você é um cadáver me curado quando a nossa pira acender. Então, você foi meio esmagado por ele na cabeça, em um galo. O seu galo encolhe e cresce um galo no espectro equivalente. Isso é um ataque de toque, certo? É um ataque de toque. Olha, você acerta, porque é o meu tamanho, cara. Você acha que eu teria pego esse ataque de toque? Você realmente acha que eu teria pego esse ataque de toque? Eu esperava que não tivesse. Você acertou. Então eu causo um D6 mais... 5 de dano. Então você vê o fogo na mão do espectro, ele joga na criatura. O fogo vem aqui e explode. Causa doze dano na criatura. E ela para de se mexer. Isso é isso. Fire in the hole! Eu quero sair dessa ameada desse jogo. Se eu fosse um victimista, ia ser muito mais engraçado. A criatura para de se mexer. E o combate acaba. Ah, eu escalo pra fora. Pena que agora tem uma escada gigante aqui. Eu uso o campo da criatura para escalar. E você sai do buraco. Todo mundo aí. Eu saio de todo mundo também? Tá todo mundo normal, menos eu, porque eu to puxando o dano seu. Eu segurei ela. Uau, você lutou muito bem, Uff. Sim, contra a madeira. Eu não sabia o que fazer. É comum isso, eu pergunto pra eles. Batendo a madeira? A gente chama de zela. Vocês lutarem contra a madeira que anda. Serem raptados para altos planos. Esse tipo de coisa acontece, cara. Não, a gente só tá acostumado a lidar com ninjas, vespos gigantes, demônios de reinos distantes. Zumbis. Eu devia ter culpado mais. E status. É, status. Mas bem, temos um rastro pra seguir ainda. Deixa eu dar uma channel energy aqui. Dê uma channel, 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 channel. Agora vocês tem dois channel energy no grupo, cara. Vocês estão em cura pra caralho nesse momento. Cara, eu já tava preparando a machadinha e o fedafall pra pular lá embaixo. Eu me sinto meio mal. Eu me sinto meio mal. O que não começou. O Ufi, somos todas vítimas. O escorpião, ó, me mate seu monstro! Não é filho da morte, não. Você vai sofrer. Terrível, cara. O meu escorpião é meu protetor, você tá vendo que ele tem tipo... Mostra a imagenzinha dele, cara. Vocês tem como. É o Milo. Pra mim ele é o único leal e mau do grupo, claramente. Eu acho que eu não tenho ele aqui, vamo mostrar a ficha dele. Ah, ele é o Milo. Pareceu? Pareceu. Foi. Imagininha dele que é o meu escorpiãozinho dourado, me protege. Na verdade ele é um espírito que assumiu a fome no escorpião, ele não é o meu escorpião de verdade. É. Ele é muito ágil. É um escorpião simpático. O espírito do escorpião. É, e aí ele me protege e eu posso passar metade do dano que eu tomo pra ele e vice-versa. Cara... Só que é vontade de querer se recupera, eu não. Eu tô pegando os galhos do golem pra fazer varinhas depois. Então o Faio tá profanando o corpo do golem aí. Fazer umas varinhas, fazer uma fogueira, né. Mas do que profanaram o golem. Ué? Ah, foi mal. E olha ali, esse é flecha. Ah, mas é tudo igual. É madeira. Pessoal... Olha, se a madeira faz parte do corpo do golem, isso conta como leatherwork. No final, o Weiner e o Zandalour gritaram com o cara, ataque soviético e descendo uma bala no golem. Beleza, já peguei galhos suficientes. Beleza. Então, depois disso, vocês seguem a trilha que o Uff tinha detectado, né. Você tem que ir enquanto em survival mesmo, Uff? Pra rastrear. Pra seguir trilhas nesse gelo 17. Não precisa nem rolar. Tipo, você passa tranquilamente. A trilha é bem evidente. Então vocês seguem aí a trilha por mais alguns minutos. Até que vocês chegam numa clareira, no meio desse bosque escuro aí. Pelos próximos... 13 minutos ainda tem chamas na mão. Nossa, pra iluminar alguma coisa. Bota fogo na porra da floresta inteira. O Gabriel ia gostar disso aí. Dessa opção. Esta ampla clareira é preenchida por um pequeno povoado. Um grande salão Uffem, cercado por construções menores. O grande salão é um edifício com um telhado alto de madeira escura. Com padrões em espiral douradas, esculpidas ao longo do beiral. Então vocês vão andando, voando, de repente, puf, clareira. E vocês encontram que parece um pequeno velarejo muito pequeno, sabe. Tem uma construção grande no meio, que é um grande salão Uffem, decorado e tal. E algumas construções menores em volta. Tem que parecer estábulos, coisas assim. Tem pessoas mesmo, igual tem na imagem, ou não? Tá abandonado? Não, tá abandonado. Você não sabe se tá abandonado. Parece que tem um movimento no salão. Vocês ouvem barulho lá de dentro, gritaria, vozes, música. Talvez algum tipo de festividade esteja acontecendo lá. Ei, festa, festa, vamos! Tô saindo correndo na frente. Eu seguro ele pela... Pode ser uma magia. Oi? Pode ser uma magia. Ah, mas é festa. Uff, deixa eu te avisar. Razão, coerência, não funciona com o Jor. Já percebi? Você tem que falar assim, Jor, se você for nessa festa, eu vou contar tudo pra sua irmã quando a gente voltar. Você apela também, né, Zandaluri? Desculpa, desculpa. Tá bom, vai. Como a gente faz, então? Bom, podemos alguém ir na frente, eu me pontifico e escutar a região, ver o que acontece. Talvez sejam moradores, talvez sejam quem nos prendeu aqui e nós temos um plano a partir disso. Talvez seja justamente pra nos atrair que faz uma festa, sabendo que íamos entrar e chegando lá dentro, tem 16 golems. Ou talvez seja uma vila de pessoas que ficaram presas aqui e aí elas se juntaram e estão vivendo aí faz vários anos. Eu acho que tem cara de bruxas. Pode ser também. Algum de nós é furtivo o bastante pra ir na frente? Fica assim, aliás, furtividade. Tá bom, vai. Eu vou, se eu não voltar. Bom, acho que vocês vão ter que vir atrás de mim, porque não tem como vocês fugirem. Caso queira, posso trabalhar com você. Não sou excepcional nisso, mas não é difícil. Eu posso melhorar suas capacidades, se vocês quiserem. Numa escala de 10 a 23, eu diria que eu sou 11. Eu falo assim, no final arbitrário. Cara, eu tô achando que ele tem o mesmo problema do Iori de falar umas coisas que ninguém entende. Bom, Iori, se você puder ajudar. Claro. Vai lá, Zandaluri, eu confio em você. Eu faço um joinha no Jutsu na sua frente, eu vou. E antes dela sair, eu toco nela com invisibility. Ainda bem que tinha invisibility. É, mano. Ainda bem que tinha invisibility. O que que eu falo sobre roladado? O que que eu falo sobre roladado? Então, Mariana, você conhece o programa de seguros do Itaú? Do Itaú, do Bradesco? É sempre bom ter. Bem... Você chega na porta do grande salão, o pessoal tá mais afastado, imagina eu, né? Eu coloquei eles aqui pra vocês que estão mais afastados. Você chega aí, a porta não está trancada, ela tá apenas desencostada, sabe? E conforme você vai se aproximando aí do local, começa a chover, sabe? Começa a cair água. Você tem uns pingos caindo na terra, uns pingos caindo em cima do salão. Que ótimo, né? Agora vai ficar aquele troço invisível se mexendo no meio da água. E você chega aí na porta. A porta tá encostada, não tá fechada. Você vai querer dar uma espiadinha? Tem como? Você acha que sim. Beleza. Então você abre a porta, assim, tipo só um pedacinho, eu ouvi tudo, mas sempre só um pedacinho aí pra você ver o que tá acontecendo aí. E você vê o que parece ser um grande salão de festa, realmente. E uma pequena festa acontecendo aí. Ó. A fumegante fogueira central e algumas tochas fornecem uma luz avermelhada a esse salão de banquetes escuro. Uma nuvem de fumaça sobe até as altas vigas que sustentam o salão. Duas fileiras de bancos de carvalho servem de assento para guerreiros soturnos. Bem, não te observa que você tá invisível, né? Que estão cantando, dançando, bebendo. Aí. Ao final do corredor, um homem velho, envolto em pedis, senta-se sob um trono e segura um chifre de beber feito de marfim. Então, cara, isso é uma festa mesmo, uma festa viking aí. Só tá bebendo, tá cantando, dançando. Vê que tá tocando música. Tá. E aqui na frente, se você tem visão pra ele que você tem sim, você vê que chega no escuro. Você vê um homem mais velho, que parece, digamos assim, o YAR deles, né? O líder deles, segurando um chifre de beber de marfim. E esse é só aqui que você está vendo. E ele tá lá balançando o pezinho ouvindo a música. Bom, eles parecem que é só uma festa normal ou eles estão comendo pedaços de pessoas ou coisa que valha? Eles estão comendo um javali. Você vê um javali aí, tipo, em formato de javali. Você vê algumas frutas e tal. Mas isso é normal. Bom, beleza. Só eu tô esperando o Grendel chegar? Não. Eu não sei se eu espero o Grendel ou se, tipo, na verdade isso aí vai ser um banquete de gigantes. Vocês vão propor alguns desafios pra Mariana. Pra ela enfrentar uma veinha, tentar levantar um gato e tentar beber de um jarro que nunca termina. Tô sentindo uma vibe meio grande o Grendel, cara. Cada um vai falar que interrompem a festa e tudo mais. Bom, eu volto. Ainda invisível. Primeiro eu paro na frente do Spectrum, a Senna na frente dele e falo Tá vendo isso aqui, Spectrum? São todas as chances que você vai ter com a Macon. Você tá invisível. Ah, eu entendi. Essa é a piada. E daí depois eu falo pras pessoas o que que tá rolando lá dentro. Eu sugiro que acho que todo mundo entre e eu vou me manter acompanhando as pessoas, mas vou me manter escondido e invisível caso alguma coisa aconteça. Ou seja, você quis dizer que eu tenho chances, só não consigo ver isso. O que é isso? Tem algum tipo de saudação ou costume popular que eu tenho no paciente? Tipo, se a gente tá no salão tem que falar, fazer algo específico ou é só entrar lá de boas? Olha, se eles te aceitarem lá dentro, você vai ter que beber e comer com eles, sabe? Convidado pra o banquete. É uma questão de... Se eles não aceitarem, você vai embora, basicamente. Beleza. Então vocês vão até o salão. Agora todo mundo, menos as... Andalúric também está invisível, né? Vocês abrem a porta aqui e assim que vocês abrem, tipo, a música para. Os vikings olham pra você assim, sabe? Todo mundo esperando alguma coisa acontecer. Até que o... O Yarr deles, né? O cara que tá lá em cima. Ele fala... Veja que temos hesitantes! Entrem, entrem! Se protejam dessa chuva que está aí fora! Entrem! Eles parecem confiáveis. Algo está muito errado. Ninguém é assim. Algo... Algo... Algo errado não está muito certo. Eu entro. Eu fico meio que perto do grupo porque eu não quero, tipo, tomar nenhuma posição que o grupo não queira tomar. Então eu fico perto do pessoal assim, deixando que eles avancem. Esse... 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 Isso... Esse... Isso... É... Eu deixei a machadinha! Vocês percebem que um deles com exceção do Yarr está armado aqui! O Yarr está com uma espada escuta! Todo mundo está desarmado aqui! Todos os outros vínculos! Ok, eu deixo a minha adaga! E aí... E aí, eu tenho o Light Crossbow também! Eu também deixo ele! Eu tiro a espada! Eu tiro ar, eu tiro 3 aljavas de flecha diferentes, eu tiro uma daga, e eu acho que eu tenho uma long sword em algum lugar aqui Eu tenho uma manchada, espada e escudo, esses 3 A Koya pega a arma dela e coloca em cima da mesa Então, as armas são todas aqui, nessa mesinha aqui, tá vendo? E assim que vocês são desarmados, o cara abre pra vocês e o Iar fala pra vocês Venham, tome de minha bebida, comem de minha comida, fiquem à vontade Eu olho pros demais com uma cara desconfiada, tipo... Eu tô esperando invisível do lado de fora, no canto da porta Até a invisibilidade passar, depois que passar vou continuar esperando ali de fora Quem do grupo parece ser o mais bem apessoado, assim, o mais carismático? Carismático eu acho que é o Stephen Koya Você usa carisma? Eu tenho certeza de carisma Não, é meio Olha o metagame Metagame A gente tá olhando pela aparência física dele É, ele não lembra Olha... Olha... Mais cara de... São 16 no canto De 1 a 20 De 1 a 20 Pensando bem, acho que a Koya é a mais razoável Eu falo pro Koya e comento Porque se uma pergunta pro Iar, tipo, onde diabos nós estamos? Sim, deixa comigo Com licença, jovem homem forte Deixe-me passar Eles vão fechar a porta de um rabo, basicamente Vai ficar sem conseguir chegar lá dentro Por causa da chuva A Koya vai andando assim... Oi? Vou botar numa mesa aqui É, a Koya vai andando assim no meio do povo, assim Chega fora da fogueira, dá uma analisada na fogueira É, uma fogueira normal com um javali assando aí Você falou, Kaya? Esperar a Koya chegar lá Ela se aproxima do Iar Homem bonito? Jovem? Jovem ele não é Pra ela é Pra Hell, quem sabe Eu tô na minha juventude Já fiz vinte e três vezes Aí eu chego Nobre senhor Eu e meus filhos Viemos de longe E gostaríamos de Trocarmos informações e conhecimentos Mas é claro Estão em minha casa São meus hóspedes Falarei tudo o que sei pra vocês O que deseja saber, minha senhora? Ele vai falar Minha jovem senhora pra você Ele pensou melhor e falou Minha senhora Ela fica assim meio sem jeito Obrigado Acho que conversaríamos melhor Se eu tivesse esse drink maravilhoso Que ele serve Mas é claro Ele levanta assim um chifre de beber Coloca um pouco no outro chifre e passa pra você Beba! Ele vai entregar pra ela Passa a mão sobre o punho dele assim E dá aquele sorrisinho Bengala Nossa cara Sedução de terceiridade Eu não creio Cara Eu vou mandar uma coisa pra você Que eu li Que assim É verdade É um senhorzinho falando Que ele tá fazendo mais sexo agora Na casa dele de aposentado Que ele foi pra um Foi morar numa comunidade de velhinhos Depois de aposentadoria Do que ele conseguiu fazer em São Francisco Na década de 60 Uau cara! O povo tá velho, mas não tá morto não, tá? Olha, nesse caso ele está Coya Morar vivo Você me passou no cérebro Quando você colocou a mão nele Tipo, de repente você vê um Um brimps assim de visão E você enxerga o salão de uma maneira Completamente diferente do que você está vendo agora Só ela Vocês não veem nada demais Vocês não interagiram com ele ainda Sujeira e restos murchos e apodrecidos de polpa Cobrem os bancos Os guerreiros ufens São na verdade Cadáveres putrefatos Vestindo pedaços de armadura enferrujada Alguns rasgos armaduras Revelam feridas horríveis O esqueleto Dessecado do chefe Se despeja sob o tronco Seus dedos ossudos agarrados Em torno do chifre coberto de poeira Um miasma de decadência e morte Preenche todo o salão Então quando você toca na mão dele assim Você vê isso assim Tipo, um piscaio de olhos Você volta a ver normal depois disso Ela dá um pulo assim Meio assustada Olha pra ele Com aquele olho arregalado Dá aquela respirada funda Não chove hein Lindo rapaz Ela engole seco assim Olha pra trás Olha com uma cara Bem assustada pro grupo Que que foi coia? Parece que foi um fantasma Eu vou... E ela balança a cabeça Ela passa os rapos até perto dela Tudo que tipo... O Uffre gosta da coia Pela prisão dela juntos Nossa, eu vou preocupada Essa mulher tá tomando ataque cardíaco E o cara fala Então, não querem compartilhar de minha bebida? Sim, sim, sim nobre senhor Claro Como é que foi? Você tá bem? Os homens deles entregam pra vocês Cada um deles Um chifre de beber Com um pouco de bebida Vamos! Vamos beber! Eu só gostaria de conversar com meus filhos Se o senhor não se incomoda Venha filhos, venha Aí eu me agarro assim no Uffre Pra ele me segurar Fingindo que eu to meia bamba Eu levo ela Acho que é mais fácil né Querido homem forte Me leve até alguma cadeira Preciso beber ela Eu venho pra cá Onde tem obviamente ninguém E apoio ela na cadeira Com delicadeza Mas meio que sem jeito ainda De levar por aí uma senhora de idade Aí ela agarra tua mão assim E ela meio que deita Joga o corpo sobre ele Encosta a cabeça assim no ombro dele E sussurra no ouvido dele Isso não é o que parece Eu achei que por um momento Estrada dando em cima do Uffre Calma É, eu falei Coloca sexual healing De música de fundo Eu... 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 Eu comentei Óbvio que algo está errado aqui Eu falo baixo Ninguém bebe sildrumel Ninguém é assim tão confiável Com estranhos outro plano Tipo... Eles estão meio que pressionando vocês Pra vocês beberem Óbvio que não vão Que tipo de festa é essa Se vocês estão bêbados Sabe? Eu nunca fui Eu nunca fui em outro plano Mas parece estranho O Uffre não tem O Uffre não tem E eles estão lá Estão pressionando Aí elas estão lá As usculas que vão Uffre Pegue as armas Rápido Eu... Eu te estraguei Eu pego a caneca E vou levando Meio pra cá com ela até aqui Sabe? Meio que dando voltas E as armas estão aqui, certo? Estão aí Nisso ela começa a caminhar Em direção a ele Eu pego o meu machado de arremesso E deixo atrás Atraio nas costas Você vai tentar Para as minhas disfarçadas De maneira disfarçada Ou não? Vai pegar na caradura mesmo Não, você vai esperar ela Começar a distrair ele Depois eu pego disfarçadamente Aí ela... Quando a Koya Chega perto do Jao Assim Ela meio que se Se joga assim Desmaiada no colo dele É pra ele estar sentado Acredito É pra tomar um Cudegras Assim Ó Ó Ó Caraca O que está acontecendo Com essa mulher? Você está Vendo com ela? Ó Dei a ela algo Para beber Ele pega o chifre O chifre dele E vai jogando na sua boca Ela precisa ser hidratada Vai colocando para você beber Ei, se eu jogar o machado daqui Tem chance de ser muito grande Da retacolha? Não Nossa Provavelmente não acerta daqui Eu estou muito longe Nossa, verdade Eu estou acostumado Com o Guthers Que é metro Aqui na hora Uff O que diabos a Koya está fazendo No colo do cara Fazendo aquele barulho? Eu falo baixo Se armem rápido Arma a armadilha Tipo Os caras estão chegando assim Bom beberam ou não embora? Bom beberam ou não embora? E eu rezo Para que a Koya tenha certas Eu estou usando um papel de lunático Aqui Sabe? Eu estou armando todo mundo E citando a discórdia E a Koya está errada Espera que eu luteja A armadilha Ela viu algo Então tipo As pessoas estão meio que Chegando para vocês assim Meio que obrigando para vocês a beberem ou não Sabe? Antes da gente beber Por que vocês não falam O que é exatamente essa bebida? Deve ter uma história Muito Incrível Atrás disso, não é? Isto é apenas Hidromel Bebam ou saiam daqui? Eu olho para o grupo Com uma cara de Façam algo Vamos sair? É Eu acho que a gente pode sair O Caio Nós não somos bem lindos? O Caio Eu consigo fazer A fuga explodir? Alguma coisa assim? Aumentar o fogo? Alguma coisa? Porra cara Que hardcore Porque você está bem feio Não sei se tem alguma magia Não sei Eu acho que não Acho que não Não é magia que pode falar Ah Caio Tipo O Uffy falou para fazer alguma coisa Eu não sei o que fazer Eu congelo em Pterodactyl Isso vai fazer o que? Quando você começa a congelar magia Hells break loose Porque tipo Tu vemos né? Isso chama a tensão Não, beleza Então eu fico lá tentando distrair ele Enquanto o Uffy né Pegar as armas Bom, eu consegui pegar minhas armas Vai começar agora Vai começar agora Na verdade Vai começar Vai começar agora Então vocês veem Por trás Destes Homens Nórdicos Aí Eles são na verdade Zumbis Uau Nossa E o membro mais frágil do grupo Começou lá atrás Funkeado Pelo boss local E o Yard Na verdade É um esqueleto Uau E tipo Eles falam pra vocês A única maneira de sairem daqui É com a morte A morte Eu olho lá fora E vejo o seu nome do Mid-Hall É Mid-Hall California Beleza Pode rolar a iniciativa Você pode entrar mas não pode sair Eu só gostaria de dizer que se o Ragnaros tivesse ouvido essa frase com a morte Eu achei que ele teria que ter aderir isso de outra maneira Virou Skyrim O que é Skyrim? Deixa eu ver os jogos pra trás É, são Draugers né A gente pensa que achar só Draugers Pode ver agora Rolante Deixa eu ver essa galera aqui Nossa A galera é uma surra Tão grande A Stains Ah é A gente tem uma desvantagem muito grande Eles vão pegar todo mundo de empresa Vai o Paulo iniciativa muito bem Olha isso Só iniciativa Mas Você esqueceu dos críticos né Ele tá só começando E o combate começou com o mago na frente Os guerreiros atrás E a velha lá na frente Beleza A primeira agir é a Zandalurica Ó lá fora Zandalurica Zandalurica Vai lá Nita filha Nita Entra 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 E Deixa eu ver aqui 5 Aqui é 15 E o problema Eu vou falar pro Falcão Dar a C pra Koia Eu dou um assovio pra ele ir pra lá Oh! Quem morreu hein É que tinha um nicho debaixo de você Peraí Tô tirando você Beleza Beleza Então você basicamente Entra o Falcão pela janela do Great Hall E vai lá na da Koia E eu vou começar atirando nesse daqui Que tá próximo dela Beleza Então Você tá invisível ainda Quando você dá o primeiro tiro Você perde a invisibilidade Mas mande Você acerta Você causa Acho que tem mais dano Se tem mais um DC de dano Você acerta em cheio ele Você causa muito dano Se os pés de Estrejeiro cortam a carne dele E ele foi quase destruído Beleza Próximo a agir É o... Yar Tem que eu posso baixar um pouquinho? Você conseguiu fazer pela configuração? Você pode fazer por aí, se vocês quiserem, na verdade. Antes da configuração. As configurações, tá na Master Music Master Level. Tem uma barrinha de música ali. Ah! Vou dar uma baixada aí. Beleza. Bem, o cara, o Wundead... Eu acho que tem que ligar isso aqui, pera aí. O Wundead, ele dá um passo pra frente... Morra, velha! Ih, cara! Que cara grosso! Boa ceia! Uma long sword bonita na coia. E o Falcão tenta entrar na frente pra proteger o cara, mas o cara nem se dá o trabalho de prestar atenção no Falcão. 11 de dano na coia. Aquele corte na barriga da coia. Rasga as vestes dela, né? E ela acende. Ela ganha a C pela quantidade de blusa de frio que ela tá usando? Na verdade, cara, ela tá usando uma plate armor em Glamour. Uau! Uma full plate? Uma plate armor de crochê. Uma full plate. Uma... Brash plate. Brash plate. Ah, sim. Kate Cladding. Ah... Glamour. Ninguém percebe, mas na verdade é a armadura da coia. E a coia é muito rápida pra uma velhinha de armadura. Porque ela é do domínio da viagem. Uma vez, espectro. Ahn... Beleza, eu vou... absorver sempre precisando da coia. Beleza. Então, um corte na barriga da coia se fecha e abre um corte equivalente no espectro. Eu vou... Porque a minha era tá aqui do lado do Iori. E aí eu vou conjurar um spiritual ally atrás do... Olha, eu acho que a mesa deve ser muito difícil. Mano, por que vocês não conjuram Tchanoe, né? Eu tô passando por vocês. Eu vou esperar eles chegarem mais perto, porque eu não pego todo mundo. Boa. Eu vou jogar um... Um spiritual ally aqui atrás do Undead. Yarl Gatrick. Beleza. Por falta de imagem melhor, vai ser um Green Reaper que faz o 3D. É, é um soldado usando um Warhammer também. Beleza. E ao contrário do Warhammer, esse flanqueia. Então, você conjura um soldado aí armado com um martelo. Espiritual. Igual. Grrrrrr. Deixar um round em seu chanel. Deixar um turn em seu chanel. Deixar um chanel. Deixar um chanel. Deixar um chanel. Ele provavelmente pode atacar também, provavelmente. Sim, ele já ataca. Só lembra se ele tinha um ataque full... Se for igual ao espiritual armor, não. É o Apple não, mas eu não sei como funciona, na verdade. Hum... Eu bato. É, foi o primeiro aí. Foi 25. Então, tá flanqueando. 25. Você acertou. E... Pah! Você dá um golpe... De... De... De energia, né? De força. Nas costas, muito vivo. Pah! Se sente o golpe. Beleza. Próximo agi é... Um dos... Tênis. Esse aqui. O cara que tá quase morto. Hum... Ele... Vem... Cara, ele vem correndo muito rápido até você. E tipo... Chega aqui e te bate com... Dá uma pancada com o corpo dele, sabe? No slam. Dá o dano. Ele te erra. Como? Sim, ele errou. Pergunte. Tirei um dado muito ruim. Ele joga em cima de você e pula pro lado, basicamente. Uau. Ok. Vem... Desse cara aqui. Ele vai andando até aqui. E te bate. Cara, eles são muito ruins. Cara, você é doze, Caio. Tô lá no oito. O que eu posso fazer? Caramba. Eles vêm a quinta de bater, mas você pula pro lado esquiva. Só vez, Yuri. Acho que ele vai precisar gastar um channel energy aqui. Não, eu tô indignado que eles não me acertaram. Eu... Eu não vou bater neles, vai. Ah... Eu dou um slide pra trás da Zandaluri. Zandaluri! Na ve... Zumbis! Pois é. Mas eu acho que você treinou bastante desviando daquela ninja. Eles nem te acertaram. Eu sou foda, né? Pois é. De várias maneiras. Tá, eu dei um slide ali pra trás e... Eu tava congelando o Pterodactyl, não era? Era. Eu termino. Bota um Pterodactyl aqui. Cara, você quer ferrar o narrador, cara. Quem tem um token tipo Pterodactyl, sobrando. Eu não vou 20 da VT. Eu não vou 20 da VT, ó. Uff! Aqui, ó. Qual o tamanho dele? Ele é large? Ele é small? Ele é... Qual tamanho que eu desenhei ele? Ele é large. Tem um Pterodactyl de tinta aí. Tem um Pterodactyl feito de tinta, cara. Só porque eu não tenho algo que o narrador se perde e eu coloco um helicóptero. Então, tipo, o Yuri pega um livro, rasga umas páginas do livro, joga no ar, assim, as tintas das páginas, saem das páginas, mas toma forma de um Pterodactyl. Que aparecem ali. Ele é ainda ágil! Ok, eu... O Pterodactyl vai flanquear com a Koya. A Koya não flanqueia, mas... Kaya, eu não consigo controlar o Pterodactyl. Eu não tenho insignia o suficiente. Peraí, eu vou tirar contra... Peraí, eu vou tirar contra... Coloca a música de Rocky Park, hein? Peraí, eu vou tirar contra... Atequado agora. Deixa eu ver se eu consigo achar ela fácil aqui. Beleza. A música de juraçao do Park tem que ser a música tema do Renato. Tá, beleza. Tem que mudar a mecânica, ele vai jogar joias com insetos dentro, aí sai um bicho de dentro, isso é foda Eu acho que deve estar difícil voar aqui dentro, então ele vai andar até o cara Meu Deus, cara, é alto aí, manda um pinguim, assim, olha o que vocês estão batendo E ele vem até aqui e ataca o bicho morto Eu acho que se eu tenho que jogar, tá que mede essa música aí, agora Beleza, para atacar É isso aqui, eu acho Não, esse Pterodact é bem zoado Você tacou o rascunho, você não tacou o... Cara, foi meu primeiro desenho Tá zoado mesmo É o primeiro pokémon dele, gente, para Sua vez, Vaynerd Se não, era o Darkson pedir Não, é o Zubat Próximo turno, ele pega coi e sai voando Essa música do cara não deu certo Eu achei emocionante Uma coisa mais forte, antes que calma no final de filme Vai lá Eu vou andar para cá Eu vou tomar um ataque deste aqui, pelas minhas contas Beleza Então enquanto você está andando por aí, o Zubi tenta jogar em cima de você Ah, na verdade eu sei que esses dois Beleza Sete ataques? Quanto serve? É, dezessete Não, sete está errado, viu Dezessete está errado Ah tá Eu te acerto um ataque e causo onze danos, o segundo aqui, o primeiro erro Cacete Então, pá Aquela agarrada em você Você sente uma espécie de energia na ligue, na saída da garra dele, sabe Tem alguma coisa deixando ele mais forte do que deveria ser Eu dou uma cutucada no Zandaluri Olha, o Vaynerd precisa treinar mais Você tem que falar quanto de dano que eu tomei, tá Onze, eu não falei? Eu não ouvi Sucí Ok E eu chego até aqui Eu vou proteger a Koi aqui Pera, deixa eu ver se eu Eu acho que eu to me movendo mais do que Ele me mova normalmente, é Olha, é só sobre isso que faz E eu bato no Não sei se eu quero fazer isso Ué, vamos lá Eu vou descobrir quantos níveis negativos Quando os níveis negativos o bicho me dá Eu bato Beleza O joelho Dá uma joelhada no bicho Quando tem monge no grupo, uma coisa Desargo no cara, não adianta nada Manda a joelhada Bem, você dá uma joelhada na armadura do cara Basicamente Você não consegue passar a CA dele É uma armadura de verdade É uma armadura de verdade Desflanqueando com carinho Mas não está flanqueando com a Koya Beleza Número 4 Bem, esse número 4 ataca você, Uff Dá duas pancadas em você Bora Eu acerto uma pancada Que causa 14 dano Então PÁ, PÁ, PÁ Você vai esquivando Mas você vai escondar o cara Pois é, tô lando aí É, área de secrante Esse cara aqui Ele vai andar Até as Andalúri Só termina o turno dele aqui Porque tem que andar duas vezes Chega nela É um turno difícil Koya, sua vez Eu consigo dar um passinho pra trás? Consegue Eu levo alguma oportunidade? Se você dá um passo só, não Passo de ajuste 5 pés só? Não A Koya Ela Se assusta com o corte Ela sempre sonhou Participar de uma aventura Uma grande aventura Então ela até se aventurou Se arriscou pelo grupo E quando ela percebe Que todas as crianças queridas dela Estão tentando ajudar ela Ela resolve Dar uma de Quem tá Pelo menos se morrer Morrer como herói Como uma mãe Uma salvadora Ela dá um passinho pra trás Aqui Eu tenho alguma magia Pra contra Contra Esse tipo de criatura Você pode usar Channel Energy Que é uma habilidade Clérigo que Ou você cura Ou você causa dano Em Abed Então eu vou usar No Kidão Aqui É Seus dúvidos É em área Em área Tem lá E Channel Energy É em área Tem o botãozinho Aqui Ou não precisa Só clicar Só clicar É nível Que nível Que nível Que é É Não é nível É uma habilidade específica Ficar no Channel Energy Vendo seu token Tem Channel Energy É a mesma magia Isso Aí Ela começa a fazer A calogação Para a deusa Ela olha pra ele E fala assim Velho É a sua mãe Toma Beleza Deixa eu rolar o Will Dessaquela era Beleza Você causou dano nele Mas aparentemente Ele resistiu parte do dano Porque a área dele Estão numa área profana Então parte do dano Ele resiste Mas os outros Estavam em volta dele Não tiveram a mesma sorte Eles tomaram um dano Muito forte Tipo Levantou a mão Assim Sai com a onda de energia Um deles Simplesmente Despedaça Como se fosse pó Sabe Poeira Os outros tomam dano Também Mas não estão tão machucados Ainda E ele Sente um pouco Você vê Parte da pele dele Saindo Como se fosse uma Escamação leve Mas não é tão forte Quanto for nos outros Uff Opa Eu estava com o meu escudo Com o machado Se eu pegar a espada Na mesa É uma maçã de movimento É o que? É uma maçã de movimento Trocar de arma Você poderia pegar E atacar ainda uma vez Por exemplo Eu largo o machado Pego a espada Que eu estou com o escudo Já E dou o ataque Nesse Individuo Aqui na frente Beleza Então você joga O machado do lado Pega a espada E já Vai na direção dele Com a espada Vai dar um ataque poderoso Bônus 4 Bônus 2 Beleza Você acerta Com o bônus Ataque poderoso Que você não colocou Só vai causar 11 de dama Ele vai ter Rolando o negócio errado É mas Não tem problema Você vai colocar na cabeça Então você fez um belo corte Na barriga dele Joga boa parte das tripas Ele no chão Com o seu corte Mas ele ainda não está Totalmente desmontado Beleza Agora é Outro tar Esse aqui Esse aqui Vem até você Espectro Que ataca Mas ele Erra assim Vai bater assim Bate nas formaduras Você nem sente Beleza Nesse momento De tensão Vocês ouvem um trovão Ou não É pra gente ouvir Tá meio alta a música Vocês ouvem um trovão Viram? Bem distante Dá um trovão Assim Vocês conseguem Ficar tudo escuro Por uns instantes E vocês começam A ouvir Alguma coisa Você percebendo da porta Alguma coisa grande Caramba Estava esperando o Grindel E olha Qual sua força Eu sabia que é aquela Carca do Tornado Minha força é Sete Eu acho Ah, eu pulei ela Dando a Luri Espera aí Não, sua vez Você vai ser Nosso robador Começou o turno Na vez dela Eu falo pro Iori Vai pra trás Qual trás? Vem pra cá Vem pra cá Sai de perto da porta Beleza Eu boto o Falcão Pra flanquear o Undead Aqui Pra ajudar o Wendred Beleza E Eu basicamente Vou atirar nesse E depois nesse Vem pra flanquear Vem pra flanquear Beleza Manda bala Você provavelmente Vai matar ele Com os dois tiros Quem você tira o primeiro Não vai ficar o já, né? É Eu tô atirando nesse E nesse daqui Que estão flanqueando o espectro Beleza Você matou os dois Então você Abre assim Uma coisa em cada um Eles caem Eles não tem Que dá certo São apenas Mortos-vivos Minions Agora eles são mortos-mortes Que ganham um bônus em ataque Mas não em defesa Beleza Eu Vou parar Porque eu vou passar pela porta Só pra avisar Beleza Beleza Ao invés do Do Yarr Ele Basicamente Dá um golpe No Vaynerd Ele levanta O sword dele E bate no Vaynerd Aliás Ele dá um passeio Just pra frente Levanta ao longo O sword dele E bate no Vaynerd Quanto se você é o Vaynerd? Quanto se você é o Vaynerd? Dois Ele te acerta Um corte Causa onze de dano E o copo dele Prespaça na coia Só que na coia eu bato Na parte mais dura Do tricô dela E não causa dano nenhum Pontos de dano no Vaynerd Infelizmente o meu tricô Foi feito pelo Yarrd Ela levou isso além Altas mantas Eu falei Que tem que pegar roupa Aquela velhinha lá Tricotando Só que os tricôs São os anéis Da copa de malha E é São assim Que as anãs Fazem a armadura É Esse bicho aqui Vem até Imaginando agora As senhoras anãs lá Resmungando Resmungando Falando mal das pessoas Tricotando adamantinho Beleza Esse Tão vai até você Tenta te manter Espectro Mas bate na sua armadura Você nem sente Espectro Deja vu Ah cara Eu vou dar um Um passo pra cá E eu vou dar um Tino Ender Pra dar dano Nesses tênis Bostinhos aí Beleza Acerta todos Eu acho Você não vai ser Tão forte Você dá um passo Pra trás Levanta as mãos Pro céu Chama o espírito Da vida E eu acho Que tem um Máculo de energia Pra você também Igual o da foia Acho Você colocou Coloquei Vou clicar no seu token Ah tem Beleza Isso é causa Dano na galera E Você vê eles Desesperaçando Mas eles não Desesperaçam Completamente Com exceção Dos dois Aqui Que eu acho Que eles morreram É Eles morreram Então Os dois evaporam Continuando Os dois tomam muito dano Mas eles estão aí Tá E o meu A minha arma Que eu não consigo controlar Vai continuar atacando O Real Gatrick Como se encheque Para mover ele Tipo Tem uma véia Um samurai Um falcão E um aerodáctil Em cima dele E um guerreiro Circulal Esse cara Pode dizer Ele viu coisas Que na vida Ele não tinha visto Ele precisou morrer Para ver essas coisas O gangbang Envolveu Do pterodáctilo Cara Você não vê Com tanta frequência E alguém Eu já vi Existe na internet Não busquem Mas por que Pintaram um pterodáctilo Com a Ostão tribal Verde de limão É porque É porque é um desenho Tipo O pterodáctilo Não é um pterodáctilo De verdade Ele é só um desenho De um pterodáctilo Eu não sei nem se vocês Identificaram Que é um pterodáctilo É Eu tava achando Que é uma galinha Uma galinha Desenvolvida É uns palitinhos Ali Que no final Tá tentando fazer Alguma coisa O primeiro Cai Oito de dano Então o cara descendo Duas marteladas Do cara A primeira pega em cheia A segunda O cara esquiva Beleza Esse cara aqui Morreu Esse cara aqui Morreu Iori Eitafala Era pra sair Debaixo da porta É Cara Eu dou um slide Pra cima do pterodáctilo E monto ele E o Iori Transporta Pra cima do pterodáctilo De tinta Assim já estou De sua roupa de tinta Droga E Minha som Standard Eu dou Pterodáctilo E me limpo Ele conseguiu magia Pra mim A roupa dele E agora O pterodáctilo Aja ainda Eu acho Ah desculpa Pode bater O pterodáctilo Vai tentar bater No cara aqui Planteando com o Vaynerd Eu acho que ele Deu um crítico Um crítico Confirma Não deve ter confirmado Não confirmou Mas acertou 20? 20? Não confirma? Mais 2 da flan? Não Não Confirma O cara é um morto De mamadura É o pterodáctilo E o dono dele É isso aqui Ele toma dano de gelo Senão eu já nem coloco Acho que toma sim Tá Nords tem bolas Outra gelo Né? Isso aqui é o dano normal Da bicada E tem mais 1 da 6 de gelo Nossa Então 1 de dano De gelo Então você dá uma bicada O bico do pterodáctilo É meio que fica de gelo Sabe? E pá Dá uma bicada Ele doeu Assim Você tira um pedaço Um pedaço do ombro Do motovigo Doeu O seu golpe Vayner de sua vez Cara Eu vou gastar Fervor E vou Dar Cast Peraí Eu não sei se eu posso fazer isso Esther Ih É Eu posso usar Fervor Pra dar cast Em Só em mim mesmo Né? Sim Só afeta Só afeta você Cara Esse Gilmixo Grande Ele tá errado Ignore ele Tá É que tipo Eu quero usar cura Teoricamente é em mim Mas não é em mim Você quer causar inflict nele O que você quer dizer com É você Mas tecnicamente não é você Ou vice versa Eu quero Usar Curi Modric Paga do dano Paga do dano Ah Eu acho que não Não funciona Beleza Então Volta batendo Esse desgraçado Dessa vez vai Púpula Não Foi o que ano Contra o Tirodáctil O Samurai Ataca O Viking Muito vivo Ele não está nem acertando os atletas Nem eu acredito Enquanto eu estou fazendo Não tudo bem Eu estou tentando me equilibrar Lá em cima Ainda Que rolagem Gente Certo Os bônus Essa não acertou o cara Não Então o Viking Morto-Lib Esquivou dos golpes Beleza Tá tão incrédulo Ele não está nem acertando os atletas Esse cara aqui Acho que está vivo ainda Ele está acasando a Luri Dá um ataque De dois golpes De corpo A gente acerta o primeiro A gente causa Dez de dano Tá uma burduada Na sua cara Feita a Koia Ah é Eu não puxei o dano Do pessoal Quem tinha tomado o dano No último turno Acho que o Vayner O Vayner E o E a Koia O primeiro Leva o dano No último turno A Koia está com baixo A Koia está com Mais de cinco De dano tomado Não Deixa eu ver Não Está sim Está sim Então ela cura cinco Também Então a Koia Vayner De Wolf Coroce Então vocês veem A dor de vocês Tendo sugado Todo o Spectrum Doer Sofrendo Aquela sofrência Cantando música Sertaneja Ai que orgulho Do meu filho E o escorpião Não O escorpião É só quando eu apanho Não é quando eu sugo Ah É porque Eu sei que você pegava a nossa dor Para dar para ele Fala Cara Que crueldade necessária Suga a nossa dor E abre o bichinho Tipo Eu sugar a dor de vocês Para mim mesmo Tudo bem Passar para o bichinho É sua escolha Cara Você faz com o seu corpo O que você quiser Agora o escorpião Não tem escolha disso Ele é um bichinho O espírito O bichinho É A Koi Ela Me serve Ela está bem Brava Assim Com o bichinho É um homem tão bonito Tinha até esperança De um relacionamento Mas ele estava morto Complicado Quando isso acontece É É a vida Um dia ela vai embora Ela dá um passinho Aqui para trás Eu queria usar Aquela pagia Que eu usei no começo A Blast of Fate Blast of Fate Mas a pessoa está Meio longe Será que vai ser Ficar pouca gente Mas pode usar É bom usar Mas é um pterodáctilo Abençoado Em algum lugar Cara Ele é um pterodáctilo aquático Para você ter ideia Pode jogar nesses três Se você quiser Acho que também Seja mais útil Ou em vocês três Aí na frente Ou em vocês três E no pterodáctilo Mas o que é bom Receber aí Eu acho que vai sair Um silêncio Daquela porta Eu acho que Esses aqui É Então Então você começa A rezar Para que seus Seus filhos Sejam protegidos Contra o que vai sair Daquela porta E Passing a favor Eu acho que Esse é o último Cache Que você tem Eram dois Para que você tinha Preparado Beleza E vocês estão Abençoados Beleza Ulf Sua vez Você se sente bem Sufado pela coia A porta Você falou que tinha um barulho De raios e algo Atrás da porta Isso Houve passos Na direção da porta Se eu ficar Nesta área Aqui Eu posso Segurar a porta Você pode tentar E aí Eu seria Não fazer uma taca Eu apenas paro E seguro a porta Sabe Isso Você vai estar com Peste de força Ali E em força 20 Eu vou segurar a porta Porque se entrar Alguma coisa Dá para o pessoal Lá atrás Terminar o combate Eu corro Segura a porta Somos lá fora Preparem-se Sua vez Eu não adoe Ah Eu escolho O bônus Na CA Como minha Eu bless Beleza Eu dou um Five footstep Eu consigo Atacar alguém Só que atacar De bolso Dá um Para o ataque Beleza Eu vou atacar Esse daqui Da frente E esse daqui Do lado Beleza Então você dá um Passe para trás Pega o seu arco Manda balas Você derruba os dois Eu acho Derruba os dois É Tem mais um De seis Se quiser Derruba os dois Os dois caem Com flechadas No peito Nesse momento Em que os dois Estão caindo Vocês Continuam ouvindo Passos E você vê Pela flechinha Da porta Segurando Uma criatura Chegando na porta Eu conheço Essa aberração Nossa A Jurena 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 Tem na mão de pingar É uma mulher Uma bruxa Com o tamanho De um troll Andando Assim Depois Depois É a mãe Dele Jurena 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 Obrigado.